Eu tenho que tentar te esquecer Às vezes tento mentir pra mim mesmo Disfarçando, escondendo a verdade Não sei, parece que sabe que como É tão difícil dizer que te amo E é tão fácil dizer que te odeio Mas tenho medo de dizer tudo o que sinto E acabar te fez te perdendo Alvinho de... Segura-se, ó! É pra ver, vença! Ei, 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 ei Oi, 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 oi Ei, ei É tão difícil dizer que te amo E é tão fácil dizer que te odeio Mas tenho medo de dizer tudo o que sinto A Rede TV Ariquemes, canal 5.1 Passa a transmitir a partir de agora A live show com Marcos Ferreira Robinho Di Vinícius Camargo Ricardo Tavares E Pablo Araújo E muitos outros reunidos de forma solidária Na maior live multiplataforma do Estado Música 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 Bem-vindo ao mais completo do Estado Uma estrutura com capacidade para atender da média a alta complexidade em saúde Um empreendimento que começou pequeno em 1988 Porém de sonhos inimagináveis por seu fundador, o médico Paulo Roberto da Silva Hoje, o Samar não é apenas grandioso em estrutura, mas sim imenso em atendimento humanizado O Hospital Samar está equipado, aparelhado e preparado através de um corpo clínico das mais diversas áreas de saúde São mais de 500 profissionais, mais de 150 leitos coletivos e individuais Pronto-socorro adulto e infantil 24 horas com sala de triagem, duas salas de emergência, sendo uma adulta e outra infantil 4 consultórios, 6 leitos de observação infantil, 10 leitos de observação adulto Maior centro cirúrgico particular com 5 salas, 52 leitos de UTI adulto E um centro de UTI neonatal com 10 leitos de terapia intensiva 4 leitos de terapia intermediária e 2 leitos com método canguru mais lactário O Samar conta ainda com serviço de radioimagem e hemodinâmica Portopedia, cirurgião geral, ginecologia e obstetrícia 24 horas Sala de parto humanizado com uma equipe multidisciplinar E ainda conta com um completo laboratório de análises clínicas próprio Hospital Samar Excelência em estrutura e atendimento humanizado Pronto-socorro adulto E ainda conta com uma equipe multidisciplinar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amor, eu sinto a sua falta Minha falta é a morte da esperança Como o dia em que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança E a vida é mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade, do amor, de quem te ama Por onde andei enquanto você me procurava E o que eu te dei foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava Por onde andei enquanto você me procurava E o que eu te dei foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei, algumas roupas penduradas Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava Muito boa tarde a todo mundo que está em casa aí Obrigado pela companhia de vocês O céu está no chão O céu não cai do alto, é o claro e a escuridão O céu que toca ao chão O céu que vai do alto, dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem e os olhos veem Que os lábios sejam dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé, a mão O sol é a mãe, é o pai, dissolve a escuridão E o sol se põe, se vai E a posse por o sol renascer no Japão Eu vi também Só pra poder entender O que a voz da vida ouve dizer Que os braços sentem e os olhos veem Que os lábios sejam dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado seu do corpo inteiro E o meu lugar, pois seu lugar é meu amor primeiro O dia e a noite Nas quatro estações Que os braços sentem e os olhos veem Que os lábios sejam dois rios inteiros Sem direção Que os braços sentem e os olhos veem Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei Escuridão já vi pior De doidecer gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja nossa vida como está Mas é ser que um dia a gente aprende Se você quiser alguém que confia Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei Escuridão já vi pior De doidecer gente sã Espera que o sol já vem Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar nos sonhos que se tem Nem que os seus planos nunca vão dar certo Porque você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém que confia 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 em si mesmo Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, ah, ah, ah Oh, ah, ah No deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranho e só Não pude ver Que o céu é maior Tentei dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo só Não pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim Me via assim Tão longe de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Contemple em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Você vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão Não pode evitar Te encontrei Enfim Meu coração É circular Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como Voltar Se eu disser Que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu disser Deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer Mas e você Tão longe de pegar Mais perto de algum lugar Não foi sempre assim Tentei dizer Eu não sei você Onde os seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva aonde você for Estarei muito só sem seu amor Agora é a hora de dizer E hoje eu te amo, não vou negar E outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê Tem que ser você, sem ser necessário entender Me leva aonde você for Estarei muito só sem seu amor Agora é a hora de dizer E hoje eu te amo, não vou negar E outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê Tem que ser você, sem ser necessário entender E hoje eu te amo, não vou negar E outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem porquê, sem pra quê Tem que ser você, sem ser necessário entender Ah, moleque E olha meus amigos, Ricardo Tavares e Pablo Araújo Aqui presente O coronavírus abalou o mundo Mas não matou a esperança Novas formas de pensar e agir Novas formas de pensar e agir serão outras Novos modelos de viver e trabalhar serão repensados Mas como sempre, a solidariedade vai reconstruir mais rápido Estamos fazendo a nossa parte Já reduzimos burocracia e ampliamos as condições para você ter plano de saúde O vírus vai passar, mas nosso amor por você vai continuar Ameron Saúde Quem tem, vive mais tranquilo Obrigado, Thales Ainda bem que a equipe é eficiente Galera, tá curtindo a gente através do Youtube Obrigado, através também da Rede TV Ariquemes 5.1, da Clube FM Marquinhos Ferreira, esse lugar aqui Galera, deixa eu contar uma história para vocês Já está em alguns anos que eu fui embora de Ariquemes Mas meu coração mora aqui Estou em Porto Velho Um belo dia, recebo a ligação E aí, Leandro Vou gravar um DVD, cara Que Ariquemes, vem apresentar para a gente Foi nesse lugar aqui, né Marquinhos? Foi nesse lugar aqui, dia 15 de julho de 2017 Para você que não está entendendo nada, a gente está na Celebrar Eventos Montamos uma super estrutura Quero mandar um abraço para a Tati Para o Regis, que está aqui também Fornecer esse lugar, um lugar amplo Onde a equipe de vídeo fica separada da equipe de som Que os cantores têm os seus ambientes E a gente consegue manter nesse momento Esse distanciamento social Quero agradecer você, Marquinhos Obrigado pelo seu convite DVD, que está no YouTube já, né? Algumas músicas Está no YouTube Impressionado já também Música por música Eu vou chamar um cara aqui, gente Mas é o seguinte Antes de mais nada Não se esqueça Aí na sua tela Tem o QR Code Tem o número da conta Ajude esse projeto Daqui a pouquinho A gente vai falar desse projeto Mas eu quero lembrar aqui A gente está ao vivo no YouTube Eu estou recebendo algumas mensagens aqui Tem um camarada que está enrolado hoje, viu? Já mandaram aqui Nostalgia Pense em Pense em mim É isso? Quem é que é essa música? É tua ou não, né? Eu não conheço Acho que é o Robinho, né? Daqui a pouco tem o Robinho de Eu quero chamar agora Convidar esse que é meu grande amigo Meu parceiro André Ribeiro Está aqui com a gente também Boa tarde, André Seja bem-vindo A maior live solidária do Estado Eu? Yeah Oi, galera E aí? Isso me, baby Faz um tempo que eu não apareço aqui Nas telinhas, né, cara? Então, assim Com os leões do rádio aí Esses caras Eu fico até sem jeito Oi Tudo bem? Tudo bem certinho com você? Beleza? É isso aí, patrão Gente É uma satisfação estar aqui Participando na maior Plataforma dessa live Do Estádio Rondônia Ainda mais a convite aí Do meu amigo Leandro Leal E do Talismar Nesse lugar maravilhoso Cedido aí pela Tati do Celebrar E Tati, minha colega de faculdade Um abraço, beijo pra você Pra toda a família Gente Esses voluntários com amor Vão fazer toda a diferença Nessa pandemia Se você puder colaborar Com fralda Roupinha de neném Com alimento Tudo que você puder fazer Pra ajudar Você estará contribuindo Muito de coração Tá bom? Hoje eu Estava na área rural Virou-se-te antes mesmo É Eu te ligo Ô Léo Estava na roça Estava segurando o foice Inchado Essa coisa toda Então deu tempo de chegar Consegui chegar a tempo aqui Pra fazer essa live com vocês E vou estar apresentando aqui Seguindo aí As orientações Do meu amigo Leandro Leal E também do Talismar Tá bom? Obrigado Eu não sei quais são As próximas atrações Mas eu estou só vendo Gente fera aqui Ali tem Ricardo Tavares Gostou do cenário? Olha o cenário do cara Ali tem Marquinhos Ferreira Olha só Eu queria render as homenagens A esse cara Que esses caras aqui São músicos empreendedores Gente que É da minha mais autoestima Gente que faz a diferença E promove a cultura De fato aqui No nosso município de Ariquemes Tá bom? Então Colabore Tem alguma coisa Tá aqui Tá aqui Tá aqui Pronto Pra cá Muito bem Na tua esquerda Esse QR Code aqui Você faz a sua doação Não é isso? Então Por favor Tire a mão do bolso Aliás Coloque a mão no bolso Tire um dinheirinho aí O que você puder doar Uma cesta básica Se você quiser doar Em dinheiro Se você quiser doar Em roupas Pra criança Se você quiser doar Qualquer utensílio Pra casa Tudo que você puder Ajudar a família carente Os pais de família Que nesse momento Não tem Condições de manter o seu lar Ajude Faça esse esforcinho Você vai estar Colaborando Contribuindo Muito nesse momento Tá bom? É leal É isso aí Acabou de chegar uma mensagem aqui Esse cara é um parceirão também Seu Gilson Gilson Lá da RedeTV 5.1 Acabou de passar agora pra mim Que a imagem com definição Qualidade para Ariquemes, Buritis E todo o estado Você sabe por que a imagem tá boa A qualidade tá boa Sabe por que essa qualidade foi possível, né? É Só um parêntese aqui Quem é? Quem é? A gente tá nos ajudando Cedeu Esse espaço Esse link Pra gente fazer essa transmissão E pensa na internet boa, rapaz Que a gente tá em multiplataforma Televisão Youtube Facebook Bom Vamos falar muito não Porque tem o Marcos Ferreira Tem o Robinho D Tem muita gente pra cantar Eu vou mandar um abracinho pro Gilson aí Que a gente trabalhou Eu trabalhei na RedeTV há um tempo E foi um trabalho muito legal Muito bacana Eu nunca tinha Eu tinha exercitado um pouquinho no SBT Por muito pouco tempo Mas o pessoal da RedeTV Abriu esse espaço Pra esse comunicador que aqui está Abraço também pro Robinho D Que veio de Porto Velho Eu faz um tempinho Que não encontro com esse cara Mas Você viu a beca dele? Pois é, rapaz Ai, ai, ai É Então Gente, vamos continuar então com a live Qual é a próxima atração? Não, vamos continuar não Marquinhos Mas antes de mais nada Olha só Isso só foi possível Porque algumas pessoas Se juntaram pra nos ajudar Eu quero aqui agradecer de coração O doutor Alexandre O doutor Paulo O Sérgio que tá aqui O Grupo Ameron Eles que nos ajudaram Desde o início A fazer essa live E sem eles, claro Nada disso seria possível Também A Rosa da Rondonete Quero agradecer muito O Nerone E o Alexandre Na Clube Cidade Também Não podemos esquecer Do apoio que nós tivemos Do Lucas Vice-prefeito Lucas Folador E também do seu pai O deputado Adelino Folador Galera Agora é hora de arrastar O chip no asfalto, hein Vai, vai Marquinhos Ferreira Chama, chama Simbora Toda vez que vai sair o sol Eu estou esperando por você aqui Meu amor A distância não consegue nunca afastar A esperança de, mais uma vez, poder te amar Só você, só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir E até meu jeito de chorar Só você me conhece, amor Só você sabe bem quem sou Quando estou sozinho em casa Fico a pensar A esperança de, mais uma vez, poder te amar Se o dia, mais uma vez, poder te amar Se um dia, mais uma vez, poder te amar Diz Se um dia, mais uma vez, poder te amar Meu jeito de sorrir e até meu jeito de chorar Só você me conhece, amor Só você sabe bem quem sou Só você, meu amor Só você sabe bem quem sou Quando a cidade dorme eu aqui me lembro Quanto tempo, quanto tempo A gente já não fica junto mais em um momento Quanto tempo, quanto tempo Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de apagar Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Eu sei que foi só uma transa Mas sua lembrança me deixou assim Querendo ter você Querendo ter você de novo Querendo ter você de novo Agarrado em mim Desculpa se eu senti saudade Se me deu vontade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem, quero amar seu corpo inteiro Namorar, sentir seu cheiro Namorar, sentir seu cheiro Sem ter pressa de apagar Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar Vem, eu estou aqui sozinho Vem, eu estou aqui sozinho Vem, eu estou aqui sozinho Desejo a você Desejo a você O que há de melhor E a minha companhia Pra não se sentir só Só a lua e o mar Passarens pra viajar Paz, nossa e mais E o meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo Seu colo é o meu abrigo Quero presentear Flores e emanjar Pedir o paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Passarens pra viajar E a bênção das estrelas Vamos iluminar Vida boa A brisa e o paz Nossas brincadeiras Alves Quem a dor É bom demais Olhar pro céu Sorrir e agradecer Por você É a razão Da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu golo É o meu abrigo Você é a razão Da minha Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu golo É o meu abrigo Seu golo É o meu abrigo Agora uma internacional Vou apreciar um pouco Fala algo, Leandro Agradecimentos aí A Papa Pizza E o nosso deputado estadual Alex Redondo Valeu, meus amigos Obrigado Obrigado ao pessoal Que tá em casa assistindo aí Acompanhando Pessoal, quem puder aí Fazer suas doações também Isso aqui é uma live Do bem É uma live Pra arrecadação Pra ajudar o próximo Nesse momento tão difícil Agradecer mais uma vez Meu amigo Claudio Soares Que tá no carrão aqui E todo mundo Todos os envolvidos Todos os artistas Todos os amigos Obrigado De verdade Vamos lá Meu amigo Ricardo Tavares Pela participação aí E aí Cê 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 Os olhos são fortes, confiante em seu lado Eu vou te dar um caminho Eu vou te dar um caminho Eu vou te dar um caminho Quando a merda de moça me faz dar um caminho E eu vou te dar um caminho Sem você Eu vou te dar um caminho Nobody but she got me with Nothing to wear and nothing less to use And I can't live with self-free And I can't live with self-free Before without you Before without you I can't live before without you Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove Oh, meu corpo viraria sol Minha mente viraria Mas só chove, chove Chove, chove Meu caminho é cada manhã Não procure saber onde vou Meu destino não é de ninguém Eu não deixo meus passos no chão Se você não me entende, não vê Se não me vê, não me entende Não procure saber onde vou Se meu jeito te suje Se meu corpo virar sol Minha mente viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para te ver Nos primeiros erros só Meu corpo viraria só Minha mente viraria só Mas só chove, chove Meu corpo viraria só Minha mente viraria Mas só chove, chove Before he doubt you Before he doubt you I can't live Before he doubt you Before he doubt you Before he doubt you Uh-huh, moleque Olá, professor Kay Dá pra cantar inglês na sua frente não, homem Legal, Marquinhos Rapaz, essa música Essa música o Marquinhos canta muito bem, hein? Essas músicas, né? Olha, galera, deixa eu dar um recado pra vocês Pra você que tá assistindo aí a live Nesse momento no Facebook do Robinho D O Robinho D vai entrar já já Vá pro youtube.com Barra Leandro Leal Você que tá assistindo a live do Robinho pelo Facebook Vá pra youtube.com Barra Leandro Leal E depois se você quiser ir pro live dele de novo A gente só vai precisar fazer Trocar o link, é isso, né, Diego? Isso, inclusive tem uma galera aqui Cadê o Robinho? Ah, Robinho, Robinho Tem o pessoal lá de Cuiabá Um pessoal que eu tô vendo aí O pessoal lá de... Olha, galera, deixa eu falar pra vocês um pouco mais Sobre o propósito dessa live Essa live, ela é solidária Ela tem todos os... Todas as arrecadações Todas as doações serão destinadas Pros voluntários com amor Pra você que quer participar dessa... Dessa campanha O WhatsApp pra você fazer sua doação Anota aí É 98429 5159, tá bom? 84429 5159 Leandro, o que que eu posso doar? Você pode doar roupinhas Pode doar também fraldas Se tem um berço aí Que você não tá mais usando Tudo aquilo que for relativo Pra recém-nascido Crianças Você pode doar também Leandro, eu quero doar em espécie Em valor Eu sou... É... Eu tenho um aplicativo lá do Banco do Brasil Tá aqui, ó Pode... Essa é a conta Aqui é a conta Agência é a conta Pode doar por aqui E também pelo PicPay Só você baixar aí O seu telefone Não tiver o leitor de QR Code Você baixa Tá? E você aproxima Com o aplicativo do QR Code aberto Você aproxima aí E vai abrir o site do PicPay Ou o aplicativo do PicPay Se você já tiver instalado E aí você doa qualquer quantia Quero doar um real Pode Quero doar cem Pode também Fica à vontade, tá? Vamos juntos participar dessa corrente do bem WhatsApp Vou repetir mais uma vez Viu? 9-84-29-51-59 E todas as doações Vão pros voluntários Com amor Lembrando que nós também Estamos transmitindo essa live Pela rede TV Ariquemes Clube FM Muito obrigado a todos vocês Que estão apoiando Falando em apoiadores O Talismar Tem uma lista com a galera aí Que nos ajudou E claro Mais uma vez eu repito pra você Nada disso Seria possível se não fosse você Que tá apoiando De forma direta, indireta Até mesmo compartilhando Até mesmo chamando Os seus amigos Pra assistirem junto com a gente Essa live que é nossa É da nossa região É pra fortalecer o comércio local Uma vez que as doações em dinheiro Serão pra comprar cestas básicas E produtos pros bebês Pras crianças Aqui Aqui no comércio local Aquele comerciante Que tá passando por um momento difícil Nesse isolamento Nessa quarentena Ele vai também ser beneficiado Porque ele vai poder vender um pouco mais Nessa época O Talismar Você tem mais gente Pra você agradecer aí Opa Beleza Eu vou passar pro André Rebrego Porque ele é um cara É porque é o seguinte A lista tá aqui Rapaz Vamos Desculpa aí gente É porque O grave da voz É um pouquinho Já tomou por água Mais alterado Mais alterado né cara Passou um álcool É Já já Tem que higienizar né rapaz Você tá na zona de risco viu Higieniza Vai Tá bom Tá bom Tá ótimo Ó São esses parceiros Tem uma parceria boa aqui Tem o grupo Ameron Rondonete Olha só Celebrar em eventos A minha amiga Tati Deixa eu ver aqui A Clube FM Da qual fiz parte Eu acredito que uns Uns 15 anos Sei lá Pessoal acha que eu sou filho do André Eu não sou Tá gente É Tem gente que já falou isso aí Que ele é meu filho Mas não tem nada a ver Olha aqui ó Olha o distanciamento rapaz Um metro Um metro Sai Sai Você tá na zona de risco viu Cuidado Ariquemes agora Obrigado Olha só Camille Clínica Popular Em Ariquemes Também apoio cultural Do deputado estadual Adelino Falador O Lucas que tá ali Parceirão Parceirão da gente Parceiraço O Lucas é porreta A gente O Lucas sempre O Lucas tá sempre metido Nessas causas sociais aí gente Deixa eu falar uma coisa aqui Fala aí A gente tá Toda a nossa equipe Ela tá com máscaras A gente tá Os cantores Estão todos nos seus Respectivos lugares E o Lucas A minha máscara tá aqui E o Lucas falou Leandro eu quero estar presente Por quê? Porque você que tá na sua casa Quer fazer uma doação Leandro eu tenho uma cesta básica aqui Eu já tenho uma cesta básica Então eu quero comprar ali no mercado Eu quero doar Mas eu não posso ir levar O Lucas tá aqui É pra isso que você tá aqui né Lucas Falei se não fosse já era E ele falou Eu vou buscar Pode falar Que eu busco Eu faço toda essa logística aí Lucas mais uma vez Muito obrigado Lucas que é o nosso vice-prefeito Se prontificou a nos ajudar E eu quero agradecer também A galera do Tupi Muito dessa estrutura que tá aqui Tupi Refrigerantes Nos ajudou Então Pessoal do Tupi Pessoal de Porto Velho Que tá assistindo a gente Também tá retransmitindo Nas suas páginas Quer os baluartes Atrás das câmeras? O News Rondônia Olha só Muito obrigado Hoje vai ter blues também Vem com Kay Mendes Oh rapaz Galera vamos de busca Sobe um pouquinho aí Que eu vou soltar a vinheta Kay Mendes Hey man How are you? Are you ready? Ok? Ok Então tá Fui O pessoal lá na RedeTV Quero mandar um alô Pro diretor Amaral E toda a equipe da RedeTV Que tá transmitido pelo YouTube E parabenizando a transmissão E acima de tudo A qualidade da imagem Tá de parabéns aí Eu quero Eu vou chamar o Marquinho já Calma aí gente Tem muita música hoje Mas antes eu quero agradecer O nosso diretor artístico O Diego Ele veio comigo pra Eric Ames Pra fazer isso Pode ficar tranquilo Ele tava em quarentena né Tava paradão Tá com máscara Tá com máscara E também agradecer o Felipe Que tá aqui Fazendo também toda essa Essa parte Na Na captação de imagens Na transmissão Nos ajudou bastante E claro o William O William é prata da casa né O William é de casa Somoa Como voluntário Marcos Ferreira tem mais coisa Pra gente aí meu amigo? Vamos Manda ver cara Contigo agora Eu tô esperando aquela Do Vitor e Léo viu Uma música autoral agora né Alegrias Quantos sonhos Que ficou E não voltam mais Esses dias Esses dias Por acaso Te encontrei E foi algo surreal E agora vem dizer Que não vai voltar Não há mais tempo Pra recomeçar Que tudo foi em vão Que tudo foi em vão Fantasias Quantos sonhos Quantos sonhos E a solidão Vem me visitar Esses dias Esses dias Por acaso Eu te liguei Te liguei Te liguei Mas que dia especial Mas que dia especial Esqueceu Esqueceu E nega que o seu amor Sou ver Escuta o coração Ricardo Tavares E no meio de tudo Em meio Em meio a vida Depois do temporal Os dias Os dias são iguais E com o passar do tempo Eu fui só me apaixonando Eu ficava ao lado dela Mas nada demais Mas nada demais Que viva o amor E agora vem dizer Que não vai voltar Não há mais tempo Pra recomeçar Que tudo foi em vão E agora vai dizer Que já me esqueceu Que nega que o seu amor Sou eu Escuta o coração E agora vem dizer Que não vai voltar Mas juro que isso Não vai ficar Em um ponto final Que viva o amor E viva o amor Essa especialmente aí Para o grupo Asquari Meus amigos Tomate Jerry Brando Essa especial para vocês Que a gente canta todo dia Ela junto Valeu Eu acho que é A última música Como é que está aí O cronograma Mais uma né Deixou então Pessoal vocês também Que estão em casa Que estão assistindo Se puderem doar Se puderem ajudar Essa live é por uma boa causa Pela ajuda ao próximo Então vamos Vamos interagir Vamos ajudar Vamos ser solidários E é isso Peça para o meu amigo Cláudio Tenho andado Distraído Impaciente Indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Sou tão tranquilo E tão contente Quantas chances Quantas chances Despedi Sei quando Que eu mais Queria Era provar Pra todo mundo Que eu não precisava Provar nada Pra ninguém E fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria Sempre achar Explicação Porque eu sentia Como um anjo Caído Fiz questão De esquecer Mentir Pra si mesmo É sempre A pior mentira Mas Mas Não sou mais Tão Tão Criança Um A A A Ponto de Saber Tudo Já não me preocupo se eu não sei porquê Se às vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer Eu vejo mesmo que você Tão correto, tão bonito O infinito é realmente um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso palavras repetidas Quais são as palavras que nunca são ditas Me disseram que você Estava chorando E foi então que eu percebi Como lhe quero tanto Já não me preocupo se eu não sei porquê Se às vezes o que eu vejo quase ninguém vê E eu sei que você sabe quase sem querer Eu quero mesmo que você Valeu pessoal, muito obrigado Todo pessoal de casa Quem tá assistindo Prontinho? Do Brasil Pela conta que tá aparecendo aí Também através do WhatsApp Ai Patricinha Não vou cantar não que eu passo vergonha Gente é o seguinte Vai doando, vai ajudando Obrigado RedeTV Transmitindo a nossa live também Clube FM Muito obrigado Ameron E também Refrigerantes do Pio Já quero chamar Mr. Robinho D Sucesso na Dance Music Fez muito sucesso no Brasil todo E veio aqui com a gente Cara, muito obrigado por ajudar Ariquemes Você que tá sempre conosco aí Muito gratificante pra gente Aceitar o nosso convite Pra poder participar disso aqui É contigo agora, cara Manda bala Ei, são dois Eu agradeço mais uma vez A oportunidade de retornar aqui à casa Robinho D que surgiu dentro de Ariquemes O projeto saiu de dentro de Ariquemes Expandiu o Brasil todo Tive oportunidade de fazer vários shows aí Com grandes bandas Limão com mel Tati Quero Barraco Felipe Dilon Essa galera toda do Da música brasileira nacional E a gente tá aqui pra cantar um pouquinho pra vocês E vocês fazerem aquela doação Beleza? Então Vamos relembrar Vamos lá Ariquemes saindo do chão Só relembrando assim Patricinha Vem lançar comigo assim ó Quando ela chega agita a multidão Toda galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando solto Dançando solto rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando solto requebra sem parar E eu de longe olhando o jeito dela E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? A timidez não deixa eu encostar Será meu Deus quem vai chamar a Patricinha em casa? Vamos lá E chama a Patricinha pra dançar Robinho manda um hit sem parar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você E chama a Patricinha pra dançar Robinho manda um hit sem parar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora Cuidado com a Patricinha E vamos dançar em casa senhor E vai Patricinha Vamos lá Vai Patricinha Quando ela chega agita a multidão Toda galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Dançando solto requebra Requebra senhor E eu de longe olhando o jeito dela Será que eu tenho chance pra dançar com ela? A timidez não deixa eu encostar O que? Será meu Deus quem vai chamar a Patricinha? Vamos cantar comigo assim ó E chama a Patricinha pra dançar Robinho manda um hit sem parar Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você E chama a Patricinha pra dançar Robinho manda um hit sem parar Eu quem? Não deixe a galera perceber Se ela der um fora em você Cuidado! Robinho de... É pra dançar hein Robinho de... Chama, chama, chama senhor A galera de Ariquemes Grande Ariquemes e região Presente com a gente assim ó Vamos de música! Vamos de música! Dançando só os melhores O sucesso de Robinho de... Aqui em Ariquemes! E assim ó O meu coração é de Ariquemes Robinho de... Chá, 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 carambi! Chá, 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 carambi! Você que canta comigo assim ó Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim É tão ruim, né? E é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais, né? E dói demais E só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente Na hora de Vamos cantar comigo assim ó Vamos assim ó E nunca mais E nunca mais E a senhora E coração Ou será, né? Ou será Que vou viver melhor Sozinho E o que? E se for Mais fácil pra me perder E aquele amor Bem grande assim ó O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Com você pode ser bem diferente Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar E é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar E dói demais, né? E aqui, vamos cantar assim ó Eu quero ver Eu vou provar do teu carinho O que? E nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Ou será Ou será Que vou viver melhor Sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar E aquele amor Bem forte O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Com você pode ser bem diferente O amor Amor Para e quem nos cantando em casa Assim ó Às vezes só confunde a gente É Eu tô ouvindo vocês cantarem Um abraço porto velho Vamos lá Coração Coração E coração Meu coração 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 É pra você dançar Tá começando a esquentar galera Tchau 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 Vamos compartilhar Vamos compartilhar Vamos assim ó DJ Talismão Yeah DJ Talismão DJ Talismão Nascimento E é isso aí galera Eita coisa legal Tá começando a ficar bom demais Robinho Di pra vocês E aí Leandro Rapaz eu tirei até o meu blazer ali Porque o negócio esquentou aqui Esquentou porque Rapaz quem não lembra dessas músicas Né Robinho As músicas que fizeram mais sucesso Em todo o Brasil E Ariquemes Tocava muito né Graças ao carinho imenso Que os radialistas tinham Raidi Você André Muitos outros que tocavam O Dance Music Nacional E esse lugar aqui Esse lugar aqui Eu dancei demais Dancei demais A gente gravou o DVD Nesse lugar aqui também Pena que não saiu o DVD do Robinho né Mas foi gravado Quem sabe agora né Olha só Quem sabe a gente não faz o DVD Com essa live Que tal hein André Ribeiro Olha só hein Mas pra isso Sabe o que a gente precisa Da sua colaboração Doe pra gente Vai aparecer já já O WhatsApp aqui Na tela também O Diego já vai colocar o WhatsApp aqui Você pode doar pelo WhatsApp Pelo aplicativo PicPay Pela conta que tá aparecendo aí também Robinho Seguinte cara Tô sabendo que você ganhou uns prêmios aí pra fora Que negócio é esse? Pois é Robinho Ele deu uma parada na música em 2011 E entrou no novo projeto Foi o projeto artístico Do mundo da tatuagem né Grande artista da tatuagem hoje Robinho E a gente hoje representa A Rondônia e o Brasil Em vários campeonatos Internacionais e nacionais Rondônia tem muitos artistas né Não só na música Temos muitos artistas Inclusive perdemos um dos grandes artistas agora Esse mês passado Que foi o Anderson do ALG Faleceu um acidente E aí a música do Dance Nacional Perdeu um grande artista Mas a gente tá aqui pra lembrar E cantar essa música dele Que legal O ALG também fez muito sucesso Muito sucesso Estourou no Brasil todo Lembro muito bem Na época da Dance Music No Brasil Que tá voltando hein Ó segura 2020 Teve esse problema Infelizmente a gente sabe a situação Os eventos serão os últimos a voltarem A gente é que sabe disso Infelizmente A gente não tem controle sobre isso Mas quando voltar Tem um ritmo aí Que vai Vai bombar A Dance Music Hoje ela mudou Principalmente o Dance Nacional Hoje o Dance Nacional Ele vem com uma pegada muito boa Uma pegada É Eletro novo Então tem muita coisa legal E tá ressurgindo aí O A volta do Dance Nacional Né O Retorno E já tem vários Vários artistas Cantores É Fazendo as suas músicas Que vai sair O próximo CD agora Da Dance Nacional O Retorno Tem algum recado aí pra você? Tem um recado pra galera Quero mandar um abraço Pra todos vocês aí Que tá prestigiando o YouTube Facebook Facebook Instagram também? Não Instagram não Não YouTube Facebook Rede TV Clube FM É Isso aí DJ Marcelo Project Que era pra estar aqui Com a gente também Pra fazer uma performance Mas não pôde Porque tá no trabalho E a sua esposa Mica Mandar um abraço Pro meu amigo Délio Délio que é o Protético lá de Porto Velho Que sempre tá aí cuidando Do sorriso do Robinho O John Meu segurança John Lá também Quando a gente faz o evento Ele tá presente E toda a galera Além A Liliane Pedrosa O Yuri Abraço pra galera de Porto Velho Quero mandar também Um grande abraço Pra galera do Rio Grande do Sul Que tá prestigiando o Robinho Dia ao vivo Mas bate É Você manda aquela Fundo da Grota também Você canta O Ricardo canta Não é Ricardo Fundo da Grota Vou esperar Vai cantar Se comprometeu Mato Grosso DJ Rafael Silva Que mandou Pediu pra mandar um alô Pra 4 Marcos Mato Grosso do Sul Também Olha aí Micael Caetano Braga Está ligadinho aqui Gente Vamos contribuir Olha esse iCloud Que tá aqui 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 Ali É Aqui Aí Ali Sai iCloud Pra você pegar o seu celular Rapidinho Assim ó Colocar e falar assim Eu vou doar 100 50 10 Não importa O importante é que você doe Pra que a gente possa estar ajudando as pessoas Beleza? Vamos de o que agora? Tem uma música aí nova Do Robinho D Aquela que eu te passei Tu sabe qual é? Te perdendo Rapaz Música nova Música de trabalho agora né? Essa aí é a minha música de trabalho 2020 Tá saindo mais uma nova Pra gente lançar o CD Cada artista vai ter o direito de lançar duas músicas novas Vamos lá então? Te perdendo Te perdendo Vai doando hein Júnior Moraes Mica Quero mandar um abraço pro meu irmão Mike MFX Que é o cara que arrebenta aí Com as suas criatividades Faz muita coisa legal Mike MFX Vamos lá então? Te perdendo Conseguiu? Enquanto isso não sai ali a gente vai Muito obrigado também A galera da Meron Tupi Clube FM Retransmitindo Rede TV Obrigado também Claro que Só traz uma aguinha pra mim Essa aguinha quentinha Rondonet Rondonet tá nos ajudando E esse sinal todo Essa qualidade toda Toda a gente deve A Rondonet E que qualidade hein galera? Vamos lá então? Te perdendo Vamos assim Te perdendo Vocês conhecem a RQMS E o Brasil todo Com o Robinho D Lançamento Música 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 E assim Quero mandar um grande abraço Pro meu amigo Jeff Aqui de RQMS O cara que ajudou a escrever Essa música hein Jeff Clayton RQMS 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 O que era uma grande amizade Se transformou numa paixão de verdade Acho que estou gostando de você Tenho que tentar te esquecer Às vezes tento mentir pra mim mesmo Disfaçando, escondendo a verdade Não sei, parece que sabe que gosto de você É tão difícil dizer que te amo E é tão fácil dizer que te odeio Mas tenho medo de dizer tudo o que sinto E acabar de vez te perdendo Na-na-na-na-na-na-na На-na-na-na-na-na-na-na Robin Hood É pra você dançar Robin Hood Vamos assim, ó Vamos relembrar, Iquemes É tão difícil dizer que te amo E é tão fácil dizer que te odeio Mas tenho medo de dizer tudo o que sinto E acabar de vez te perdendo Na, 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 na 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 Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Vamos assim, ó Lembrou DJ? André Ribeiro lembrou da música? É E assim, ó Mandar um grande abraço aí Pro nosso deputado Adelino Falador Pro nosso deputado Alex Regano Que tá sempre ajudando aí a galera Beleza, senhor Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na DJ Baura Grande abraço pro meu brother DJ Baura Produtor aí do Tense Music Nacional Vamos dançar? Vamos dançar comigo, senhor Aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som Quem sabe canta comigo Você lembra dessa música? Vai lembrar agora, hein Vamos assim, ó G Tcham, 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 tcham Robinho G Só quem sabe canta Essa galera aqui do sertanejo vai cantar comigo, hein Vocês vão lembrar assim, ó Vai lá, Pabllo, canta comigo aí, ó Há quem diga que quem anda só é melhor do que o lado de quem não te quer bem O meu coração está parado de ser O meu coração está parado de ser Precisa de alguém Vou tomar o caminho mais certo Vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor solitário Tranquilo e na boa até onde eu puder Veja só Eu podia estar a seu lado Mas não deu O quê? Eu não vou ficar aqui parado Tô indo pra onde haja sol Hoje o meu coração é meu lá Se você quiser ir Pode vir já guardei seu lugar Vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pro amor Pra salvar o que ainda vivemos E a senhora Sai do chão e faz a Afasta o topo aí e vamos dançar, senhora Vou tomar o caminho mais certo Vou seguir direto até onde eu quiser Vou levar esse amor solitário Tranquilo e na boa até onde eu puder Veja só Eu podia estar a seu lado Mas não deu Eu não vou ficar aqui parado Tô indo pra onde haja sol Hoje o meu coração é meu lá Se você quiser ir E a senhora Pode vir já guardei seu lugar Vamos viver Tudo aquilo que ainda não vivemos Mais uma chance pro amor Pra salvar o que ainda vivemos Hopping no Tch Vai! Eu não vou Hopping no Tch Tch, 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 tch E a galera da Tch E a galera da Tch E a galera da Tch É marcial Ó senhor Um retorno E a senhora Jerequemes Quero mandar um alô grande aí pra galera de Porto Velho que tá assistindo Pra você Jerequemes Montenegro, Alto Paraíso Cujubim, toda essa galera Você do Brasil todo prestigiando aí Esse mega evento pra você Tem que contribuir hein Vamos ajudar aquelas pessoas que precisam né E aí DJ Rapaz, tem um cara aqui Que mandou um alô pra ti aqui, eu acho que você deve lembrar dele Isso eu sei que vocês fizeram muito grande Quem é o cara aí? É o Marcos Da serigrafia lá da DJ Marcos, o grafite Lembra? Ele falou assim Robinho, faz um fly É isso? Vou fazer o moinho de vento Ainda tem idade O fly eu não consigo mais não, a idade já era Ô Marquinho, poxa Mas salto mortal, moinho eu ainda consigo Ô bicho, seja mais humilde Poxa O cara já tá com quase cinquenta né Robinho, ô Leal Robinho A galera que tá do outro lado lá na telinha O que que o pessoal pode criar um imaginário aqui Desse local, desse momento aí Há muitos anos atrás Ali em cima DJ Lafa e mais uma galera Que por aqui por esse local passou hein O Djavan Reis, o Dejinha Tudo, o que mais? Ribeiro, tem uma foto do Ribeiro Ele era tão menininho Magrinho, bonitinho Se tornou essa pessoa linda Maravilhosa Por que? Você tá dizendo que eu sou gordinho? Não, não, nós Eu acho que assim, chega uma idade né O Robinho, eu fiquei sabendo que ele Botou um negócio ali por trás daquela blusa É o que, Rafa? Eu não entendi Você está de copete, jovem Ah, copetinho Tá certo Gente, tem um grupo de WhatsApp Foi criado pelo Michel Sena Eu acabei de olhar aqui Tem 180 participantes Já se movimentando Pra fazer as doações, tá? Olha aí Então tem mais essa situação aí Meu amigo Michel Sena, obrigado Ele que é músico também Em breve A gente vai fazer uma participação Uma livezinha lá na República E muito obrigado aí pelo grupo Estou acompanhando aqui Então o que vocês puderem doar Muito obrigado É de grande valia nesse momento Delicado que nós estamos passando aí Fui É, rapaz E aí galera Já doou A galera que está assistindo o Robinho D Aqueles que eu mandei aí O link pra vocês Eu quero que vocês deem aquela força Pra que a gente possa estar fazendo aí Uma grande união E lá na frente A gente poder ajudar o próximo Certo? Quero mandar também um abraço grande Pro Lucas aí O filho do Adelino Falador Que está presente aqui com a gente Vice-prefeito da nossa cidade Vice-prefeito É Tu lembra quando eu fiz o Aritannig Fest aqui Mais de 10 mil pessoas, né? Ali tinha evento louco aqui em Ariquemes Aí depois sumiu Prefeito, vamos ativar esses eventos Que a juventude precisa de cultura, esporte e lazer Deixa eu só lembrar mais uma coisa aqui A gente está sendo também A live está sendo retransmitida pela Clube FM E você que está ouvindo também pela rádio Talvez não possa ouvir o QR Code Saber qual que é a conta A gente vai passar aqui Banco do Brasil Agência 0102-3 A conta é 85350X 01023 agência Conta 85350X Eu quero também agradecer O Guincho Nova Porto Velho O pessoal lá de Porto Velho Que está nos ajudando Para você que está nessas rodovias Porventura o carro estraga Acaba a gasolina Fora o pneu estepe Guincho Nova Porto Velho Também muito obrigado Eu quero agradecer de coração Agradecer de coração também O Alex Redano Ele que desde o primeiro instante Já nos ajudou Já se dispôs a nos ajudar Está assistindo a gente Alex Um beijo para você Para a Carla Para sua família A gente te agradece muito Obrigado por sempre Estar aqui com a gente E eu quero agradecer também De coração A Ameron Daqui a pouquinho eu vou falar com o Sérgio O Ameron que está nos ajudando E que foi quem nos incentivou A fazer essa live Essa live do bem Para a galera aqui Que está precisando Que não está trabalhando Ou aqueles que Infelizmente Tem os seus comércios Com as vendas minimizadas Robinho Oi Mais uma coisinha aqui rapidinho Seguinte cara Está chegando muita mensagem aqui no Youtube O pessoal está perguntando aqui Quem quiser doar o alimento Exatamente Onde é que deixa O Whatsapp Alguém me faça o Whatsapp aí por favor Está ali na mesa Se alguém puder pegar o Whatsapp para mim ali Está ali na mesa Está o número ali Você conseguiu colocar aí Diego Para a gente Coloca o Whatsapp aí Para a gente passar para os nossos espectadores Você pode doar pelo Whatsapp O Whatsapp Você pode doar alimento Você é comerciante Se você quiser Apareceu aí Está na sua tela né Obrigado Diego Está aparecendo aqui ó Você é comerciante Quer doar Leandro eu quero doar uma cesta básica Eu quero doar Não sei 100 reais 200 reais Quero doar um pacote de fralda É só você Acessar esse Whatsapp aqui Eu vou falar para você 984295159 Está aparecendo aqui Você entra em contato 984295159 Não se preocupa Se você não puder trazer para a gente Nós estamos aqui na Celebraira Em Antiga Degraus É Claro que não pode entrar A gente está todo Todos nós estamos isolados Mas tem uma equipe aqui na porta Se você quiser trazer a sua doação aqui para a gente Ou se você não puder Manda o Whatsapp A gente se disponibiliza De ir buscar essa doação E durante a semana A gente vai divulgando aí as Tudo Fazendo a prestação de contas Porque isso é importante né Ótimo Onde que é agora? Meu amigo Eliel aí Que está fazendo contato André Onde é que a gente deixa as doações Então já está aí a dica para você Tá bom? O Whatsapp Pode falar que ele é o Whatsapp Ou aqui na Celebraira Eventos Você que mora aqui perto Ou está assistindo a gente aí Em qualquer lugar Dessa Ariquemes De Rondônia também Manda o Whatsapp Faça sua doação Ajude essa causa Que é tão bonita E muita gente precisa O nosso amigo Rick Do Papa Pizza Está mandando um oi aqui para a gente Hoje tem delivery Vamos lá, vamos lá Qual o número? Qual o número? Vai, vai, vai Vamos comer O Papa Pizza é o teleentrega 3536 3030 É bem facinho Seguinte Está na sua casa Está curtindo a gente Está assistindo a gente Delivery de pizza Agora você se arrebentou Rick Você vai ter que trabalhar 50 vezes mais Viu? Mas ele tem uma equipe grande 3536 3030 Bem facinho 3536 3030 Pode pedir Peça sua pizza Delivery de pizza Funcionando Já está aberto Durante toda a live O Rick vai Pode falar com o Rick Ele vai dar um desconto aí E o Papa Pizza Tem que falar que está assistindo Falar que está assistindo a live O Rick vai E o Papa Pizza É pioneiro aqui em pizza Pioneiro Pioneiro em delivery também Vamos lá Vamos lá Robinho Tem mais alguma coisa aí? Robinho O que tu manda agora? Estou aqui Estou aqui Manda sua Quero mandar também um alô Para o Júnior Moraes Padalita Para o Léo O F2 O F2 Rapper de Porto Velho aí também Mandar um alô Luiz Eduardo Mandar um alô Para o Nova Mutum ali A Silviane Esteves O Hernand Barros Ó galera de Espigão do Oeste DJ Welch está para lá né? Parece que DJ Welch aqui né? Também mandar um abraço para o André Tudo de Espigão do Oeste O Cleo Barbosa Ronaldo Vieira Um grande abraço Vamos cantar mais uma? Você sabe essa aí ó Você sabe essa aí ó E que se dane o mundo, mundo, mundo Canta a senhora Ikemi E que se dane tudo Eu largo tudo, tudo Pra poder te ver E se eu não te vejo Morro em desejo Via fica fria, longe de você Longe de você Tô lendo aqui tá? É pra você dançar Vamos cantar comigo assim ó Hop in the SEJA E assim ó E assim ó Você foi feita pra mim E eu fui feito pra você, você nasceu pra mim amar E eu nasci pra te querer Nós somos estrela e céu, noite e lua Nós somos abelha e o mel, amor eu amo te amar E que se dane o mundo, e que se dane tudo Eu largo tudo, tudo, só pra te esquecer Me escondou, hein? Em desejo Meu dia fica cinza, longe de você E que se dane o mundo, e que se dane tudo Eu largo tudo, tudo, pra poder te ver Se eu não te vejo, morro em desejo Meu dia fica cinza, longe de você Longe de você Eu sou o seu amor E você é minha paixão O cupido atentou Foi uma flecha em dois corações Nós somos estrela e céu, noite e lua Nós somos abelha e o mel, amor eu amo te amar E que se dane o mundo, e que se dane tudo Eu largo tudo, tudo, pra poder te ver E se eu não te vejo, morro em desejo Meu dia fica cinza, longe de você E que se dane o mundo, e que se dane tudo Eu largo tudo, eu largo tudo, pra poder te ver E se eu não te vejo, morro em desejo Meu dia fica cinza, longe de você Longe de você E que se dane tudo, e que se dane tudo E se ganhe tudo, e se ganhe tudo, vamos seguir, vamos lá, Rádio Gomes, vamos doar, galera de Montenegro, Espegão Doeste, a toda Rondônia, vamos assim, ó! A minha cabeça está virada, fico louco pela madrugada, a procura de alguém, um ombro pra chorar, só pro seu amor, pro seu amor, pro seu amor! Vamos assim, Rádio Gomes, comigo! Quem sabe cantar, só pro seu amor, pro seu amor, pro seu amor! E assim ó! Coisas esotéricas que passam na cabeça, ou logo dizendo antes que eu esqueça, coisa bem maluca como te amar, te amar, te amar, te amar, sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me desse mundo, antes que enlouqueça esse meu coração! Quem sabe canta assim, ó! A minha cabeça está virada, fico louco pela madrugada, na procura de alguém, um ombro pra chorar, só pro seu amor, pro seu amor, pro seu amor, sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me desse mundo, antes que enlouqueça esse meu coração! Só pro seu amor, pro seu amor, pro seu amor, pro seu amor! Sentimento louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me desse mundo, antes que enlouqueça esse meu coração! A minha cabeça está virada, fico louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me desse mundo, antes que enlouqueça esse meu coração! A minha cabeça está virada, fico louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me do meu coração! A minha cabeça está virada, fico louco, amor bem profundo, acho que vou desligar-me do meu coração! A galera em casa gostou, tá gostando, tá gostando, tá dançando muito, já começou a soar, que coisa boa Galera, quero agradecer mais uma vez a todos vocês, agradecer minha esposa que tá aqui me ajudando, minha filhinha Agradecer a Meire que tá presente também, meu filho Luan, Robson, a galera toda prestigiando ao vivo aí Nossa grande live, é isso aí? Você tá tomando só por água? Eu só tomo água, tá? Só por água, só por água Galera, é o seguinte, News Rondônia, muito obrigado Fabiano, toda a galera lá de Porto Velho A equipe também espalhada aí por todo o estado de Rondônia, transmitindo essa live Muito obrigado mais uma vez, Clube FM, Rede TV, pra você que tá no nosso canal do YouTube Obrigado pela audiência, mandou um abraço aí pra família já? Mandei um abraço pra toda a minha família Deixa eu mandar um abraço aqui também Então, a minha pincezinha tá assistindo a gente, ô que legal Tem que ser Três meses, Robinho Três meses Três meses, Laurinha, um beijão pra Laurinha, pra Jéssica, minha esposa O Géberto também tá assistindo a gente Um abraço pra Mayara, pra toda a sua família aí Tão assistindo, né? Eu sei que tão assistindo, que vocês gostam demais do Robinho Ô, Robinho, só mais uma Só mais uma, a galera já tá pronta aí? O Ricardo Tavares e o Pablo já tão ali E eles pediram a música, eu não sei se você sabe Eu sei, mas eu não tenho Não, aquela do Leilão Leilão? Leilão, você sabe essa? Tá aqui, ó, vamos cantar agora É a última Vai, daqui a pouquinho tem Ricardo Tavares, Pablo Araújo, o melhor sertanejo pra você Vamos cantar essa ajuda aí Tem o Adailto e o Rafinha Tem muita coisa pra rolar nessa live Enquanto isso, é o seguinte, ó Tá vendo aqui? Tua ação, doa, participe O WhatsApp vai aparecer na sua tela também Leilão, Robinho, é contigo Vamos assim, ó Robinho Eu vou fazer um leilão Vamos cantar juntos, assim? Vamos lá, Tavares Eu prefiro que seja você Eu quero ouvir Vamos assim, ó Pega o aluno lá, Pablo Eu vou ouvir Robinho 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 Canta aí, Pablo Canta aí, canta aí Leilão Oh, oh Na, na Vamos cantar em casa, assim, a galera Canta comigo, assim, ó Vamos lá Estou Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida Eu já vou Eu quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Eu sei que custo a dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você O que faz não estar me arrim Eu quero a felicidade Saber a verdade Quem gostar de mim Eu vou fazer um leilão Quem dá mais para o meu coração Me ajude em voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais para o meu coração Me ajude em voltar a viver Diz o que seja você Eu quero ouvir Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Estou fora da sua vida Eu já vou Eu quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Eu sei que custo a dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você O que faz não estar me arrim Eu quero a felicidade Saber a verdade Quem gostar de mim Vamos cantar comigo assim, ó Eu vou fazer um leilão Você tá cantando em casa, né? Tô sabendo Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Quem dá mais para o meu Me ajude em voltar a viver Diz o que seja você Eu vou fazer um leilão Não, não Não, não Não, não Não, 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 não É pra você dançar Sia de quebis e região Vamos lá, Brasil! Oh, 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 oh Na, 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 não Eita, coisa boa! Fala aí, fala aí, fala aí, senhor Quero mandar mais um alô pra galera Pra finalizar Eu sou muito doido, hein? Farmácia Ultra Eagle! Quero mandar um abração aí pro Vespa Marcos Vinicius Vocês aí que estão prestigiando Colabore e ajude a gente aí A propagar esse bem pra todos, beleza? Então, gente Foi a última isso aí, foi? E aí, DJ, foi a última? Essa foi a última? E aí, talismã? Com certeza! É porque eu tinha que pagar ainda o... O quem? O nosso amigo lá, o Marcos, da Grafite Será que dá pra fazer? Dá pra fazer só uma palhinha aqui pra ele, né? Pra galera ver como é que era antigamente Como é que é, então? Solta um dance aí Um dance? Um teu mesmo, flashback das antigas Ah, então vamos fazer o seguinte Eu acho que essa aqui, não sei se vai combinar Vamos lá, vamos lá É só pra mim fazer uma palhinha pra galera aí Então vamos lá Sai, sai, sai Galera, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês Agradecer de coração Robinho D 2020 Eletro voltando A gente agradece a toda a organização Leandro Leal me chamou A toda essa equipe aqui De parabéns Minha esposa Minha amiga Meus filhos Presente A todos vocês Meus amigos do coração Você que frequenta meu estúdio de tatuagem Muito obrigado Por estar aqui com a gente Prestigiando Eu vou dançar um pouco de break Muitos sabem que eu danço break E a galera do hip hop de Rondônia Tá esperando essa partezinha Um pouco de break Seria legal os MC cantar ali Arruma E eu dançar com os caras Aí é Michael Jackson Aí Bota um hip hop mesmo Um emine Alguma coisa assim Cadê ele? É só uma palhinha, né? Então vai lá Solta aí Galera, obrigado E eu vou dançar um pouquinho Assim, ó E eu vou dançar um pouquinho DJ Talismar Nascimento Show de bola, meu irmão Onde é que eu tava? Deixa eu me localizar aqui Cadê? Opa! Chegamos de volta Gente Robinho Muito obrigado, cara Obrigado aí Pela sua parceria Obrigado Por nos acompanhar Nesse momento Nessa live Quero chamar aqui Sergião Sergião Vem cá, Sergião Quem não conhece? Quem não conhece, na verdade, né? Sérgio, você tá onde? Qual a emissora que você tá? Você tá no rádio aqui ainda, né? Rádio de química Um abraço aí Pra galera Tá ligado aí? Isso Agora sim Cadê o André? Outro que trabalha no rádio aqui, ó É brincadeira, hein? E ele tá aqui representando a Meron A Meron Que é a nossa master nessa live Tem um VTzinho da Meron aí Diego, no jeito? Prepara o VTzinho aí Se tiver já pode soltar pra gente Show Live show Preparar primeiro? Ok O coronavírus abalou o mundo Mas não matou a esperança Novas formas de pensar e agir serão outras Novos modelos de viver e trabalhar serão repensados Mas como sempre A solidariedade vai reconstruir mais rápido Estamos fazendo a nossa parte Já reduzimos burocracia E ampliamos as condições para você ter plano de saúde O vírus vai passar Mas nosso amor por você vai continuar A Meron Saúde Quem tem, vive mais tranquilo Que trabalho bonito Isso que a Meron faz O seu bem mais precioso É a saúde Sérgio Tô aqui com o Sérgio Sérgio que é o representante da Meron Aqui em Arquemes E ele vai falar um pouco mais pra gente Sérgio, obrigado pela parceria De coração Não seria possível a gente fazer essa live Se não fosse pela parceria com a Meron Valeu, valeu, valeu Obrigado, Leandro Obrigado, doutor Paulo Doutor Alexandre Por terem apoiado esse grande projeto A todos os artistas que aqui estão É algo sensacional Algo incrível mesmo E um divisor de águas Antes de falar da Meron Eu só quero reforçar Faça a sua doação Faça a sua doação Aí através do PicPay Ou pelo WhatsApp Que é o 984-29-5159 Faça a sua doação Que esse aí é na verdade O verdadeiro intuito dessa live Certo? E falando de Meron Você aqui de Arquemes Fique tranquilo Porque chegou em Arquemes A Meron Na verdade a Meron aí Com 34 anos de existência Mais de 16 mil beneficiários Em todo o estado de Rondônia E eu sou um deles, tá? Você é um deles Eu sou um deles Verdade Eu sou máster Mais de 300 credenciados Em todo o estado Principalmente agora Nesse momento Esse momento de pandemia Em que muitos estão Preocupados com a saúde A Meron vem pra te trazer Essa segurança Essa tranquilidade Informando aos beneficiários Da Meron Em Arquemes O plano de saúde A Meron está realizando Os exames de Covid-19 Esperamos que não precise Esperamos que você não Necessite realizá-lo Mas se precisar A nossa rede credenciada Aqui em Arquemes Realiza pra você Quero mandar um abraço Pro doutor Alexandre Que tá assistindo a gente Tá acompanhando a gente Com certeza Pro doutor Paulo Pra dona Ana Pro seu Ivo Pro seu Augusto Pro seu Augusto Rodrigo Agogô Agorete Muito obrigado aí Pelo carinho Toda a galera lá em Porto Velho A galera daqui de Arquemes também Sérgio Muito obrigado E aqui em Arquemes Passa no nosso escritório Ou melhor Ligue Através do 3535 3360 Ou pelo WhatsApp 98408 4796 Que eu vou até você Você é empresário Seguinte Vou jogar uma batata quente Na mão do Sérgio agora Você é empresário A gente sabe A situação que a gente tá passando Mas quando tudo isso acabar Você quiser Fazer com a sua empresa Que os seus colaboradores Tenham uma qualidade melhor De vida De saúde Pode falar com a Meron Tem planos especiais Planos especiais Montamos uma proposta De acordo ao CNPJ De acordo a sua necessidade Nós temos planos A partir de 136 reais E 48 centavos mensal Plano sem co-participação E sem rateio Sem co-participação Sem co-participação E sem rateio Na prática O que significa isso? Você vai pagar Só a mensalidade Realiza consultas Exames Internação Se for o caso Cirurgias E paga só a mensalidade Valeu Sérgio Obrigado mais uma vez Obrigado a toda a galera Lá de Porto Velho Da Meron Do Hospital Samar Também Acompanhando a gente Obrigado A galera também Da aqui de Ariquemes Talismar Nascimento Olha tem uma doação Que o André vai falar agora aqui Fala aí Chega aqui André Chega 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 Ó passa álcool aqui Passa álcool Claro, claro, claro Uma doação Dá isso Joga um álcool aí Vocês são zona de risco Viu? Vocês são mais de 60 Rangel Consultoria Industrial Confirma Uma cesta básica Tá bom? Já tá doada Então Rangel Eu vou dar o contato Do pessoal da live E também vocês vão se comunicar Obrigado Rangel Valeu Rangel Obrigado garoto De coração Abraço Os caras tão querendo É gentil Beijo Dá logo um alô aqui Rapidez Fica à vontade Essas pessoas fazem parte Do sucesso Você que tá do outro lado Esse acontecimento Queremos agradecer aí Ao News Rondônia Ao vivo aí Pelo Facebook Queremos agradecer também Ao Grupo Ameron Rondonete Sinal de qualidade Onde tá chegando aí Com qualidade aí Em todas as plataformas Obrigado Rosa Obrigado Carlos E toda a equipe Da Rondonete Obrigado Elton Abraço Elton Refriante Tupi Beijo pra você Jackson da hora Jackson da hora Só um abraço pro Jackson da hora Que tá assistindo aí A live top Tava dançando aí Com as músicas do Robinho Jackson da hora Manda um abraço aí Valeu O Robinho tá pegando oxigênio Ali com a esposa Com a esposa ali Que chega uma idade Tomando cloreia e um tupi Queremos agradecer também Em nome da celebraria e eventos Obrigado Tati A Clube FM 92,3 FM A Rede TV Canal 5.1 Seu Gil Obrigado pelo apoio Amaral e toda a equipe Queremos agradecer também Ao site Arquemesagora.com.br Nossa amiga Rosa Emelie Clínica Popular Especialidades Com preço popular Que cabe no seu bolso Emelie Clínica Popular Ao lado da Praça da Vitória Também queremos agradecer O apoio cultural Do deputado estadual Adelino Folador Ao vice-prefeito Lucas Folador E ao deputado estadual Alex Redano Queremos também Agradecer também O apoio e a gentileza Da Papa Pizza Ô Rick Toda a equipe 35363030 Tô esperando a minha pizza aqui Henrique Rapaz 35363030 É o delivery Hoje domingão Estamos com fome aqui Hoje domingão A pedida é Papa Pizza Pizza com a família Caiben Quero agradecer também A Água por Água E ao Energético Blu-Ray Obrigado Fernando Pela força dos cabos Que som da porteira Rapaz Toda a porteira Produções Obrigado Ele não pôde estar com a gente Que tinha outro compromisso Mas valeu pelo apoio Tá Fernando E a toda a sua equipe Beijão Alexandre Obrigado viu Agradecendo também Ao nosso amigo Guilherme Andrade DJ Talismã Nascimento A direção de imagem Do Diego e o Felipe E Leandro Leal e André O DJ dos Flashback também Com você Leal É isso aí É o seguinte Galera Já falamos demais Não é verdade? Eu sei que tem muita gente Esperando esses caras Sucesso estourado E com certeza tem muita gente Esperando por vocês Para o nosso boa tarde Boa noite E aí E aí Eu desejo agradecendo A todos os nossos amigos Que apoiam nosso trabalho Em toda a região A Rondônia A Rondônia Alô Edi De Castro Abraço Só são cinco da manhã Até pensar de ser sul Mas meu coração ainda dói Não consigo tirar você Do meu pensamento Quantos planos projetei pensando em você Quantas vezes os meus olhos iriam te ver Com quem até aliança De casamento Mas não quis dividir a vida comigo E aí Pego sua mala No outro sofá E na minha casa Você não vai ficar Você usou e brincou Com meu sentimento Uma cachaçada boa Eu vou tomar Acender a churrasqueira E voltar pra lascar Agora todo dia Da semana É sexta-feira E o que? Pego sua mala Pego sua mala Pego sua mala Arruma outro sofá E na minha casa Você não vai ficar Os meus olhos iriam te ver Com meu sentimento Com meu sentimento E em parceiro Com a cachaçada boa Eu vou tomar Acender a churrasqueira E voltar pra lascar Agora todo dia Da semana É sexta-feira P deliveries E clãs E não vai ser E não vai ficar Aí O que? É Vai Eu amo Amara Como eu quero De novo beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz o carinhoso Por isso eu quero Sua sozinha Como eu quero Cheiro de amor Ele chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Vamos esquecer o que? Vamos esquecer o beijo Que você me deu Não sei se era Pra esquecer o lembrar E fico um pedaço Por cima E aí? Hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz o carinhoso Por isso eu quero Suas sozinhas Como eu quero O cheiro de amor Que me entregar Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo beijo seu muito gostoso O jeito que você faz o carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor Que me entregar Trazendo o seu corpo só pra mim Eu esquecer o seu muito gostoso Eu esquecer o beijo O que você me deu Não sei se era Pra esquecer ou lembrar Que mora lá E fico um pedaço Você me deu Hoje eu quero te ver Pra me entregar E aí Como eu quero De novo beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz o carinhoso Por isso eu quero Suas sozinhas Como eu quero O cheiro de amor Que me entregar Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo beijo seu muito gostoso E o jeito que você faz o carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor Que me entregar Trazendo o seu corpo só pra mim Vamos esquecer o beijo Que você me deu Meu amor Eita paixão Você não tem como esquecer Não hein parceiro Tem não né irmão É isso aí galera Ó QR Code aí no cantinho Pra cá Ó Tchup Mira sua câmera aí Acessa aí Faça sua contribuição Sua doação Entendeu Em prol dessa causa maravilhosa Aí E vai beneficiar com certeza Toda uma grande população Do nosso estado de Rondônia E desejar Uma super emoção Tá aqui presente Com toda essa galera maravilhosa Essa live Multiplataforma Desenvolvida pelo Nosso querido amigo Leandro E toda a sua equipe maravilhosa E nós estamos aqui né Vamos mais de moda Porque o tempo não para Eita Um beijo aí minha esposa Beijão Caminho Olha o Zé Vídeo De dizer que não te quero Oh Neclando as aparências Dispaçando as evidências Mas pra ter me refrigido Se eu não posso enganar E meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras O dia inteiro meu desejo Eu te quero Mais que tudo Eu preciso dos teus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser De mim Só quero ouvir você dizer Que quando eu digo Que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo Que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar Que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto Mas depois me entrego Faço o tipo Pravo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade É que eu sou muito por você E tenho medo De pensar em te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar as nossas vidas E aí? E nessa loucura De dizer que não te quero Eu vou Negando as aparências Disfarçando as evidências Mas não entrego e ver fingindo Que eu não posso enganar E meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos teus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser De mim Só quero ouvir você dizer que sim E diz que é verdade Que tem saudades Que ainda você pensa muito em mim E diz que é verdade Que tem saudades Que ainda você quer viver Pra mim Eita trem É isso aí gente Vira o seu celular aí Ative sua câmera Foca aí no QR Code E vamos fazer a sua doação Qualquer valor é bem-vindo Aí por essa super Causa nobre Em prol aí do nosso estado de Rondônia E pra nós é uma satisfação imensa Ricardo Tavares E Pablo Araújo E estamos aqui fazendo Muita moda pra vocês Temos que agradecer também Nossos amigos Com certeza E o Verdurão e Cia Alô Verdurão Alô Marinho Sempre está junto conosco Com certeza Nossa querida amiga Ed Castro Estilos Marcos Comercial Jacomaço também Alô comercial Jacomaço Eita Alô Pezão São bem-vindos Um abraço pro irmão Agora vem Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti E me enchar a porta de quem não Amém aí Só pra me machucar Agora vem Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Só pensava Em ser feliz E meu coração está aberto Se o quê? Se você Se você no ar Eita vai Pode ir embora Antes que a chuva cai E o raio E leva pra longe O seu lucro Agora vai Não tenha medo Não tenha medo Vai em frente Sem olhar pra trás Eu vai Só deixo a porta Bem encostada Bem encostada por favor Quem sabe assim Por ela Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Eu só queria Só pensava Em ser feliz E meu coração Está aberto Mira o celular E no QR code Doa gente Se você doar Que rumo de moto E mora assim Quem tem mulher Que namora Quem tem muri Que tem muri Pancador Quem tem a roça No mato E chama Que jeitador Eu tiro a roça Do mato Sua largura Melhora E o muri Pancador Eu conto Ele na espora Camo e a imamoradeira Passo por E não me mora E não me mora Oh, modão E caipta Sogra e franqueira Que te viola E brunhão Os piscineiro Inocente Eu amo Sua Advocado E a sogra E franqueira Eu tô de laço dobrado E os piscineiros E brunhão Com meus peças Estão quebrados E não me mora Eu tô de laço E 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 eu tô de laço Em Minas De Juscelino Em São Paulo Eu me orgulho Baiano Eu não asseguro Eu sou o rei Das coxinhas Paulista Ninguém acontece É um brasileiro Que brilha Quero ver cabra de peito Pra fazer outra Brasília O Estado de Goiás Meu pagode está mandando É um botão de cabra mocha O Bazar do Vão do Miro Em Brasília O soberano Eu repito da viola Para o silêncio O Goiânio Vou fazer minha retirada Despedido Os paus estão Pantos que eu já vou embora E Goiás Já me enxergou E essa vai pra toda a nossa galera Que é o Piranjari Que é isso A gente que sempre vem desenvolvendo Muita moda certa Deixa em toda a região E com nossa graça especial A cada um de vocês Por quê? Ô, vida amargurada Quanta dor que sinto Neste momento Em meu coração Ô, que saudade dela E não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Ô, vida amargurada Quanta dor que sinto Neste momento Em meu coração Moroinha Oi E saudade dela E não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Ela foi embora Vai-te pra longe Eu fiquei sozinho Ela foi chorando Sentiu pena E não me deixou A cada um de vocês Eu fico de boa E saio zoando Onde ela mora Puro por Deus Quem eu vou morar Falou na sarda Ô, vida amargurada Quanta dor que sinto Neste momento Em meu coração Oi E saudade dela Eu não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Eu não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Eu não aguento mais Vou lá na vendinha Tomar um pingão Ô, vida amargurada Um abraço Nossos amigos Estão lá em Goiânia Curtindo essa live maravilhosa Super beijo aí no coração Alô, Tiago Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei E aí Esses olhos perdejantes Eu busco agora Se me pegam por desejo Pra mim não tem hora É por isso que nós andam E a outra ação Entre um astreirante Da escuridão O motor do carro Parece que chora Ei Agora o sol está chegando Está rompendo o dia Mas sei que mais Deu a vida Tanta correria Eu tenho estar nos braços Dela daqui a pouquinho Pois passei a tarde Cantando sozinho Entre esse carro Pela rodovia Embora, meu amor E aí Ei, Goiânia Onde eu me segurar a barra Então eu voltei E mais Jornal da Manhã E faça a sua doação Qualquer contribuição é bem-vinda E essas doações também podem ser em fraldas, alimentos Aí está os telefones aí Está embaixo aí na imagem Então você pode ligar com o WhatsApp E a galera está pronta para atender você Para ir buscar esses alimentos, essas doações se for preciso Não se incomode Tem alguém aqui que está preparado para ir na sua casa buscar essa doação, tá bom? E você chegou atrasadinha, mas estava linda E minha boca calou Mas o meu coração gritou em cima E vai na fé, a bosta nela, aquela é um ar E aí de casa Vamos virar A parte que eu peço, aquele vinho do pão Até se não mereço, tira seu matão Deixar comigo, pra isso eu tenho dor E daí é o nosso primeiro encontro E aí? Hoje eu te vejo pronto Oh, 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 oh Alô, chapá Um chatão esportivo Ó, aquele abraço Mortei a melhor roupa pra responder os meus defeitos ож Harry no perfume pra te impressionar Cheguei mais perto pra te ver chegar E aí? Eu e você chegou Atrasadinha, tava linda E minha boca calou Mas o meu coração ficou por cima E vai na fé, apostar nela, pela honra Vamos dançar, vamos voar A parte que eu peço, aquele vinho do amor A dança não merece tirar seu ator Deixar comigo, pra isso eu tenho dor Vamos voar A parte que eu peço, aquele vinho do amor A dança não merece tirar seu ator Deixar comigo, pra isso eu tenho dor E daí é o nosso primeiro encontro E aí? Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto Eita paixão Boa demais E aqui? Estilos modas E que eu vou trocar aqui, ó Vou colocar aqui o boné Não fico muito bom no boné não, mas Né? Vamos passar um álcool na mão? Esse boné aqui ficou bonito, veio de Goiânia pra mim Obrigado, Ed Super abraço, viu meu bem? Tamo junto, ó Passou álcool aí na sua casa? Vamos se cuidar, gente Vamos se proteger Que esse negócio desse trem aí Tá por aí, né? Então a gente tem que, ó Nós que é aqui Nós que é aqui Use máscara, né? Estamos aqui Nós não estamos usando nossa máscara Porque É, estamos cantando Mas você Use sua máscara Tá toda a nossa equipe aqui Tô ligado Aqui, né? Alô você Alô você, coração Que tá aqui, ó Eita Luz e máscara, gente Vá pra rua Entre no carro Coloque sua máscara Enfim, vamos se proteger Porque Existiu antes desse problema E Depois, e agora? Então São novos tempos Né? Alismar Tempos de renovação aí E gente Vamos doar Faça sua doação Pegue seu celular Mire aí a câmera aí no QR Code E faça sua doação Galera Isso aí Ô, Leandrão Ô Bom demais da conta, viu? Leandro Leal Leandro Leal Gente, acessa a plataforma digital Do Leandro Leal É o YouTube E tá sendo a transmissão ao vivo Tá bom? Com certeza aí Maravilhosa aí Com todo o estado de Rondônia Vamos que vamos Youtube.com Tem Tá ligado Tá mutado? Não, agora não Youtube.com Barra Leandro Leal Ok Você também pode acessar O News Rondônia Estamos Com essa parceria Com o News Rondônia Muito obrigado A RedeTV O Amaral Tá lá Transmitindo Um abraço Pro Maicon também Lá na Clube FM Maicon, um abraço Pra você Obrigado Por se disponibilizar Domingão O dia de estar Em casa Você tá aí trabalhando Fazendo essa corrente do bem Junto com a gente Seguinte Eu quero agradecer Mais uma vez A Ameron Porque A gente nesse momento Difícil de pandemia Nesse momento em que A saúde Ela é tão importante Pra gente Sempre é Mas nesse momento A gente dá mais valor A nossa vida A vida da nossa família E a Ameron A gente tá em Ariquemes Já tem rede de credenciados E pra você que quer fazer O seu plano de saúde Pra ter mais segurança Pra ter mais tranquilidade A Ameron Já está em Ariquemes Você pode procurar a Ameron Aí ao longo da semana No WhatsApp É claro que ninguém Vai poder te fazer Uma visita nesse momento Pra te apresentar tudo Mas um atendimento online Tudo você pode fazer Online via WhatsApp Via site Telefone A Ameron Procure o Sérgio Fale com o Sérgio E ele vai atender Toda necessidade Sua Da sua família Pacote E você E claro Trazer mais saúde Mais qualidade de vida Pra toda a sua família Eu também quero Agradecer muito Mandar um abraço Pro Elton Agradecer muito O Refrigerante Tupi Que nos ajudou Nos apoiou E junto com Essa corrente do bem Que nós fizemos aqui A princípio Seria apenas Em Ariquemes Onde está sendo transmitida Essa live Mas se estendeu Pra todo o estado De Rondônia Graças a parceria Com o Fabiano No News Rondônia Graças a parceria Com a Ameron E também Com o Refrigerante Tupi Não esqueça O WhatsApp Apareceu na sua tela Esse é o WhatsApp Você pode doar Através do WhatsApp Manda mensagem aí Pode doar Através do WhatsApp Pode doar Através também Do QR Code Aqui QR Code Essa é a conta Que você pode transferir Qualquer valor Às vezes Um real Dez reais Faz a diferença Como eu falei Lá com o Robinho Tem uma criança Recém-nascida Lá em casa Graças a Deus A gente ainda está trabalhando A gente consegue levar Um real Dez reais Faz a diferença Como eu falei Lá com o Robinho Tem uma criança Recém-nascida Lá em casa Graças a Deus A gente ainda está trabalhando A gente consegue levar O sustento Pra dentro de casa Né Ricardo Mas tem gente Tem gente que Não sabe O que comer amanhã Infelizmente acontece Ninguém esperava Essa pandemia Ninguém esperava Esse surto Então vamos fortalecer Não só nesse momento Não só nessa live Mas amanhã Depois Ajude o seu próximo Dê a mão Aquele que está necessitando Aquele que está precisando E lembrando que Todas as doações Deixa eu pegar Minha colinha aqui Todas as doações Elas vão Pra uma ideia Muito legal Que surgiu Do IJRQM São várias pessoas Muitos professores Inclusive Pessoal das pastorais Se uniram E fizeram Essa parceria Que são os voluntários Com amor Você pode Doar Fraldas Você que tem um beirço Aí na sua casa E está mais usando Roupinha Roupinha que você As crianças Crescem muito rápido E às vezes você deixa Guardada E tem gente que precisa Então pode doar também Pode mandar Uma mensagem Agora mesmo Pode pegar o seu telefone E mandar Uma mensagem Pro 98429 51 59 Aí você fala Leandro Eu tenho aqui Um saco de roupas Que você pode fazer Essa Pode ajudar Pode fazer Essa corrente do bem Junto com a gente Quero agradecer também Rondonet Que está fazendo Toda a parte De estrutura Com a internet E está tudo perfeito Graças ao trabalho Que eles fazem Graças a qualidade Toda que eles Ofereceram Para a gente E que pode oferecer Para você também Está cheio de live Você pode ficar em casa Se divertir bastante Tem lives Todos os dias Da semana E claro Você precisa Do internet De qualidade Essa é a hora De ligar lá Para a Rosa Fazer Aquele pacote De internet Internet de qualidade Eu vou falar Essa live Só está sendo transmitida Com toda essa qualidade Graças a ele Ô Ricardo Oi E aquela música Que eu te falei No começo Rapaz E aí Será que sai Assim Eu quero agradecer Aqui ó Guincho e Oficina Nova Porto Velho Fagner Obrigado cara Obrigado De coração Muito obrigado Você que vai pegar Essa 364 Sentido Porto Velho Ele atende Todas Carro Pifô Guincho E Oficina Nova Porto Velho Eles buscam Seu carro Conserta o seu carro Caminhonete Caminhão Máquina pesada Pode procurar Depois eu vou passar O número dele Para vocês Mas pode procurar Aí no Google Agora mesmo Agora não deixa Acabar live Mas se você precisar No dia que você precisar É só você colocar lá Guincho Nova Porto Velho Lá de Porto Velho Mas atende toda essa região aqui Do Vale do João Marinho Porto Velho Também lá para Guajará Mirinhos Os caras são Tem uma instituição São pessoas que trabalham Com muita qualidade E se você precisar Claro Conte com eles Ricardo Pabllo Seguinte Manda modão aí O povo gosta do modão Gosta do modão Parabéns Muito obrigado Mais uma vez Pela parceria Eu que agradeço Que isso Obrigado pelo convite Sempre pode contar com a gente Está saindo pizza Opa Papa Pizza Está chegando aqui Galera é o seguinte Daqui a pouco A gente vai comer uma pizza E você que está na sua casa Quer pizza também 35 35 36 30 30 30 30 30 35 36 30 30 30 Papa Pizza Pede aí Delivery Estão funcionando agora Estão atendendo Estão entregando pizza Em toda a Riquemes 35 36 30 30 Liga pra lá Peça a sua pizza Daqui a pouquinho Chega Alô Rick O Rick Pizza Rapaz Olha aqui Deixa eu mostrar aqui Felipe Estou chegando aí Olha o Lucas Aqui ligando pra gente Lucas Alô Lucas Um abraço pra você Vamos de moda Ricardo Vamos lá Pablo Vamos lá Vamos fazer aqui Um popurril Bacana aqui Para o pessoal Que pediu Os amigos Lá do sul do país Fui cria E arremendado Dormindo Vem o meu pão Perto de fogo E o chão Com cabelo E fumaçado E Mãe professor Com a sua sonia E se a mania Se a mania De uma chora E se a dona Quando o robo É de estrela A vento E a chaleira Já quase Clarear o dia E pico De vinho A veio Depois de chame Escreveia Quando vem A seracura Vai cantando Uma fanpeia E com outra Água De baixo Eu sou um peão de estância E nascido lá no galvão Aprendi desde criança A honra da tradição Meu pai era um gaúcho E nunca conheceu luxo Vai se jogar em pé Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar Porque meu velho é tudo Valeu, Riqui! Bota a pizza! Churrasco, bom chimarrão Foda com água e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco, bom chimarrão Mandando trago e mulher É disso que o velho gosta É disso que o velho quer Para, 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 para Deus me deu a chance De andar pelo mundo De voar bem ao tempo e abre fundo Quatro milhão Já brinquei na neve China e Japão Eu disse até breve Esse é meu país Sempre Sentei E já tenho formato De um coração Quando o canto é lindo Pra mim tanto faz Quando eu quero mais Eu vou pra Goiás Rasquei no Amazonas Para o litoral E perdi nas flumas De areia e sal Abrazei cantando De São Paulo ao sul Já chorei em Minas A montanha azul A montanha azul Terra amada que a gente ama Povo de Rondônia Ou do Cariri Peixe de Vitória Ou do Piauí Amorá no Rio Viva em Carnaval A mulher de Grocer A mulher de Grocer A do Pantanal Eu vou pra Minas Gerais Eu vou pra Goiás Eu vou pra Goiás Eu vou pra Goiás Então são várias equipes De músicas DJs MCs Toda a galera maravilhosa Aqui fazendo Super show pra vocês E nós Estamos aqui fazendo A parte sertaneja Pra vocês Beijo no coração Ricardo Tavares Papo na U Eita O Rio De Piracicaba Vai por Boca para Mar Quando chegar a hora Eu vou A minha senhora Eita Trem Eu sei Talvez eu tenha sufocado O teu sentimento E não consegui Sincronizar Teu pensamento Pensando que um dia Você fosse A tocar de mim E me deixando assim Vamos beber, gente E eu não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar E apesar do tempo que peguei E não me deixei lembrar Que ilusão Que ilusão Vai te amar Vai encontrar Alguém que você ama E que passa o que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima Que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A dor E a diferença De sal De que só Te engana E vem aprender Pra viver E dar valor No amor De quem Te ama Vai professor Aí eu choro Passeira Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar E apesar do tempo que vivi E não me deixei lembrar Que ilusão Foi 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 Te amar E vai Encontrar Alguém que você ama E que passa o que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima Que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A dor Tem diferença Deste alguém Que só Te engana E vai aprender A viver e dar valor O amor O amor Te tem Te ama Oh paixão Volta a dor Você tá doido? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente vamos fazer sua doação Acesse aí com sua câmera Liga ela Ativa aí no QR Code Do lado da telinha Tá bem aqui né Isso Faça sua doação Tá bom? Qualquer valor é importantíssimo Porque a causa Tá demais Tá demais Muita gente necessitada Muita gente precisando Eu e Pablo A gente já vem Já fizemos aí Aqui na cidade de Ariquenas Uma super live também Maravilhosa O nome da nossa dupla mesmo Conseguimos arrecadar aí Muita coisa legal Em parceria com vários amigos Nosso amigo Alexandre Jabá Plantão Esportivo Pedrinho Boianeiro Nosso querido amigo Paulo Rausbia Nosso amigo Leandro Nosso amigo Leandro Trabalhando nisso aí Arrecadão Beijo a cada um de vocês A gente ama vocês De coração mesmo Obrigado por tudo E não esquecemos Os nossos fãs né Que acompanham a gente aí Nos bares Nas baladas Nossas redes sociais Nas redes sociais Mas agora tá tudo paralisado Devido a esse problema sério aí Dessa pandemia Então fique na sua casa Você que pode ficar em casa Fique em casa Quem não pode Tem que trabalhar Mas tomando as pregações aí né Pra ficar bom O cheiro O cheiro tá gostoso O cheiro tá bom Vocês tão fazendo nós sofrer aqui Abrindo essa pizza Do nosso lado hein cara Alô Rick Tá fazendo nós sofrer né pai Rapaz Você tá doido Todo mundo Aqui ó Olha os meninos Aqui ó Olha os rikens Olha Quero mandar um alô pro Rick Pra Pauline E toda a família Da Papa Pizza Papa Pizza Que com certeza Já mandou aqui A pizza da galera Tá 35363030 Papa Pizza Que já é pioneiro Obrigado Rick Pauline E toda a equipe Lembrando que você Que tá em casa agora Tá em casa agora A pedida Domingão Família Tem que ser Família 35363536303030303030303030303030303030 Papa Pizza Daqui a pouquinho tem mais apresentações Não tem leal Quem tá com a gente Ó pessoal Quero agradecer o Amaral Tá Nós tivemos uma pausa Às 18h E agora após Às 19h Nós voltamos Com a RedeTV Canal 5.1 Seu Gilson Amaral Toda a equipe Da RedeTV Lembrando Que terá mais Uma hora Isso Uma hora De live Tá Temos ainda Eu não posso compartilhar o microfone com você Rapaz Tem que pegar o meu Isso Marcado aqui Gente ó Se cuida Você tá na sua casa Se cuida O Ariquemes Despontou no combate ao coronavírus Já foi pra fase 3 Do isolamento O prefeito O vice-prefeito Lucas Entraram em acordo aí Já tá na fase 3 Mas não é por isso Que você vai sair De casa de qualquer jeito Álcool em gel Máscara Lave bem as mãos Mantenha um distanciamento Um metro Aqui um metro e meio Isso é importante pra você Pra sua família Principalmente pras pessoas Que estão em zona de risco Ó Seguinte Tem mais Ricardo Tavares O que já tá ali Rapaz Que repertório que ele preparou Pra finalizar a live Que Eu vou falar uma coisa pra você Eu estudei No colégio O André Ribeiro conhece O Ateneu E eu conheci um professor de inglês O que Bom Rapaz Pensa no homem Que eu tava com o celular Faz muitos anos Que eu não vi o Kay Falei com o Kay O Kay Se disponibilizou também Participar com a gente Nos ajudar É E nós estamos aqui Hoje nesse momento Pra somar forças Então daqui a pouquinho Tem o Kay também A Daylton e Rafinha Também já estão por ali Tem muita live Fique aí Youtube.com Barra Leandro Leal Vamos fazer a doação Doação Claro Doação Youtube.com Barra Leandro Leal Obrigado Clube FM E vamos de música Talis Agora Ricardo É contigo Ricardo Pablo Eu vou comer Minha pizza aqui Bom demais Quando você chegou em casa Eu te contei naturalmente E quando fiz amor contigo a noite inteira Foi a atenção da despedida Foi de verdade diferente Caralha Foi a última noite de amor Muita gente Foi um telefone anônimo Com a voz disfarçada Ele falou que eu estava Sendo o traído Para a gente Eu nem pude imaginar Pensei que era só um trote Faz o fundo do meu peito E já desconfia Onde esse é a minha sorte E no calor de um momento A loucura E no meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade De um segredo Tente o amor estremecer E na hora que te vi entrando Com o carro encontrado de vidro Púper E aí Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo a noite inteira Lentamente Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente Lentamente Lentamente Quando você chegou em casa Foi a última noite de amor Por a gente Foi a última noite de amor Por a gente Viu que eu pudesse ver Meu passado inteiro E quisesse para te ver Os primeiros erros Sol Meu corpo viária Sol Minha mente viaria Faz só shopping 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 Meu caminho Cada manhã Eu procuro Subir o de sul Meu destino Não é De ninguém Eu não deixo Os meus passos Se você não me entende Não me vê Se não me vê Não me entende A outra Eu procuro Exato E onde estou Se eu me enxergo Sou Só você em casa Se o meu corpo Virasse sol E o que? Minha mente Viraria Acesse o QR Code E doa gente Apareceu a doação Acessando aí Batindo a tela aí Com a causa nobre Vamos lá Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fiz esse banho É chover Dos primeiros erros Só o meu corpo Viraria sol Minha mente Viraria Mas só chove E chove E chove E chove E o meu corpo Virasse sol E minha mente Viraria Mas só chove E chove E aí Chope 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 Oh Yuma E ela dormiu, o calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era um sonho Há um tempo atrás, pensei em dizer Ela viu bem, eu nunca caí nas suas armadilhas de amor E quem sabe cantar naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira E não manarei cinzas e rosas Nem vou te contar os nossos segredos Há um tempo atrás, pensei em dizer Eu nunca caí nas suas armadilhas de amor E naquele amor, segura a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira Faça a sua doação! O QR Code está aí do lado da tela Os telefones a contato aí também Qualquer doação, fraldas Aquela roupa que você tem aí parada Sempre vai servir para alguém É isso aí, Leandro! É isso aí, você que está na sua casa Não esqueça o propósito dessa live A gente está fazendo essa live solidária Os parceiros se uniram Os artistas se uniram Os artistas locais Os artistas que fizeram e fazem sucesso Hoje a Query Games Se uniram para esse propósito Você pode doar aqui nesse QR Code Pode doar também através dessa conta Aqui, está aparecendo Pode doar também através do WhatsApp Que vai aparecer na sua tela Você pode dar sua colaboração Sua participação Eu quero agradecer mais uma vez A Clube FM que está transmitindo essa live O News Rondônia Quero agradecer também a Rede TV Vai voltar daqui a pouquinho, né, Telesmar? Papa Pizza Gente, gente, olha Eu já comi um pedaço O André também já comeu um pedaço da pizza Pensa numa pizza boa, rapaz Que saudade que eu estava na pizza de Ariquemes Que saudade que eu estava na pizza do Papa Pizza Rapaz Nós comemos ontem uma pizza O Rick mandou para a gente ontem uma pizza aqui E, rapaz, pensa numa pizza gostosa O Talismar, vale lembrar também Que a gente tem a parceria E esse sinal da internet que está chegando Para a gente, né, Talismar? Tem essa parceria Que nos proporcionou que fizesse isso Que está aqui na tela, ó A Rondonete A Rosa Um abraço para a Rosa Obrigado pela parceria Rondonete O nosso amigo Carlos A Rosa e toda a equipe O Wagner, que foi o técnico E não mediu esforços em transformar essa live Juntamente com todos os parceiros Um sucesso total O sucesso de tudo que você está vendo aí na sua casa No seu celular Onde você está em Rondônia, no Brasil e no mundo Uma rede de voluntários Está aqui o André Ribeiro Lá está ali o Tavares Ali do outro lado também tem outra equipe Tem a equipe da Celebrar Eventos Enfim, é um grupo muito grande Que se reuniram Para juntos estarmos aqui No cenário do local da Celebrar Eventos Avenida Tabapuã, Ariquemes Obrigado, Tati Obrigado também ao Regis E toda a equipe da Celebrar Eventos Você quer falar alguma coisa? Que eu estou vendo aqui Cadê o outro? Rapaz, pega o outro aí para ele Não, eu vou dar o meu Não, pega o outro microfone Opa, esse aqui já está Isso, rapaz Vocês estão no grupo de risco Vocês não podem fazer isso Não é bem assim Distância Mantenha a distância, por gentileza Olha, pessoal Essas lives solidárias que acontecem Nas cidades, nos municípios São importantes porque A gente ajuda localmente Aqui, no município Na região Então, algumas pessoas Às vezes falam Ah, não vou assistir uma live dessa Prefiro assistir um cantor nacional Um músico de grande importância Beleza, eu também gosto Mas é importante que você ajude É muito importante Que você contribua Com as pessoas Que estão passando por dificuldade Eu tenho um contato Inclusive, quero mandar um abraço aqui Os meus colegas de Lions Club Pessoal da Igreja Católica Que tem ajudado bastante A gente tem contato Diariamente com essas pessoas Que não tem mais nada na geladeira Elas não tem Tá? Comida já acabou Os recursos já estão no fim Um ou outro parente Vez em quando vai lá Deixa uma comida As pessoas Ajuda com uma cesta básica Para quem trabalha Para quem trabalha Para quem tem saúde Para quem é cidadão Trabalhador Às vezes receber uma cesta básica É constrangedor Mas nesse momento difícil Onde há poucos dias atrás Nós tivemos Um isolamento total do comércio Fica muito complicado Ariquemes tem mais de mil demissões Isso é um dado real E nós precisamos Recuperar também O comércio Mas é claro que Com todas as medidas Cabíveis de saúde Tá bom? Sempre usando máscara Sempre usando álcool em gel Nós estamos aqui Num ambiente fechado Eu estou aqui Perto do talismar Mas já sei que eu também Deveria estar usando máscara Isso Que lindo, hein? Rosinha Combinou com você Deixa eu fazer Deixa eu acompanhar vocês aqui Mas ó Deixa eu ficar Meio de longe aqui Deixa eu falar Depois eu vou colocar uma foto Deixa eu falar Você falou que você era meu filho Já teve gente aqui No meu WhatsApp Falando É mesmo, André Ele é parecido com você Deixa eu William, me acompanha aqui Eu vou ter que descer Que eu não posso ficar junto com eles Não Me acompanha aqui, Felipe Pode ir Vai Vou acompanhar aqui Porque é o seguinte Deixa eu descer aqui Essa equipe que a gente tem A gente trouxe essa equipe A galera lá de Porto Velho O William da DQMS Pensa no povo Que manja desse negócio De transmissão ao vivo O pessoal veio aqui E se dispôs Ficou até tarde ontem Chegamos cedo hoje Mas graças a Deus Deu tudo certo Deixa eu falar O prefeito O Tiago O Lucas já está com a gente Vou falar com o Tiago aqui Vou fazer um pedido Se eu faz um decreto aí Para esses idosos Esses idosos aqui Está vendo esses idosos aqui Que isso Isso aqui tem que estar em casa Faz um toque de recolher Para esses idosos De mais de 70 anos Porque depois aí Está contaminado E vai falar que a culpa É da gente Então faz um Prefeito Faz esse decreto aí Brincadeira Vamos voltar já já Com o Ricardo E o Ken já vai se preparar Aí também Vai ser um show Graças aos artistas Que nos fizeram Essa contribuição Marquinhos Vem cá Marquinhos Deixa eu falar com o Marquinhos aqui Alguém traz um microfone aí Higienizado para o Marquinhos Pega esse aqui Por favor Higieniza Dá uma higienizada aí Tem um antisséptico A gente está fazendo tudo isso Os microfones A gente não compartilha microfone Porque microfone É uma fonte de contágio Muito grande A gente não compartilha microfone Temos em todos os cenários Todos os departamentos Temos o álcool Antisséptico Para poder O pessoal já sabe Já aquele negócio Que você me contou Sabe Que você Vai dar uma viajada Cara Não sabe não Então estão sabendo agora Marquinhos Gente Deixa eu contar uma história Para vocês Já a gente vai voltar com música Mas é importante A gente contar essas histórias Porque a live é regional A gente fez isso Com artistas regionais Com a estrutura daqui Com os empresários daqui Eu trabalhava Em uma emissora de rádio Aqui Em Ariquemes E uma vez o Riad Falou para mim Cara tem um rapaz Que canta bem Eu vou trazer ele aqui Trazer ele aqui para cantar Canta igual o Renato Russo Eu falei Não não canta Canta Não canta Traz aí então E aí o Marquinhos Foi o primeiro programa Que você participou Marquinhos No rádio Foi Foi o primeiro programa Verde Amazônia E de lá para cá Você estourou Dez anos né cara Dez anos Gente o Marquinhos Posso contar? Pode Pode sim O Marquinhos ele Ele está indo embora De Ariquemes Por um tempo Ele vai Perseguir um sonho Que ele já tem E que graças a Deus Está dando certo O Marquinhos Eu não podia Poderia fazer essa live Sem agradecer a ele Por tudo aquilo Por que eu escolhi Ariquemes? A gente podia muito bem Essa estrutura estava em Porto Velho A gente podia muito bem Ter deixado ela lá E feito lá Levado só os artistas Mas eu falei Não A gente é de Ariquemes O meu sangue é daqui Então vamos valorizar Vamos fazer lá em Ariquemes Eu não poderia fazer algo em Ariquemes Sem poder Ter os artistas E a gente trouxe Para todos aqui Um pequeno Um pequeno agradecimento Isso que virou um ponto turístico De Ariquemes Virou um ponto turístico aqui Eu amo Ariquemes Eu amo Ariquemes O Marquinhos Amo Ariquemes Cara Nós amamos Ariquemes Sucesso nessa sua trajetória Que Deus te acompanhe Que você possa Brilhar em tudo aquilo Que vier aí na sua vida Que Deus te abençoe sempre Assim como ter abençoado Eu agradeço pela amizade Que a gente tem Há muitos anos já Por ter me convidado A fazer o DVD Igualmente cara Isso é recíproco Todas as vidas Que a gente teve Teve essa parceria Muito obrigado de coração Cara Que Deus te abençoe Eu que agradeço Pelo convite Pela honra A honra é nossa Pela amizade A honra é nossa Obrigado De coração Tamo junto cara Eu acho que rolou um love É o amor Ricardo, Pablo Enquanto rola esse clima aqui Vamos de música Aí sim Ricardo, Tavares e Pablo Voltamos ao vivo pela Rede TV Já estamos ao vivo novamente Alô Marão Alô Rede TV Vamos lá Esquecer de mim Eu não vou citar Eu não vou lutar Eu não vou lutar Você é minha doce amada Me mexe com a minha cabeça Me mexe com a minha cabeça Me deixe assim Que quase eu lembrar de você Esquecer de mim E mais eu entender que a vida Tentei cantar pra você Eu não vou lutar E vamos de música E vamos de moda nossa E você vem acorrendo com meus braços O meu desafio O meu desafio E o meu desafio De prazer, de paixão Amor Você é minha Eu não vou lutar Eu não vou lutar Eu não vou lutar Braços Venha matar o meu cansaço E dá uma noite de carinho De prazer e de paixão Amor Você é minha delicinha Espaço vai ser toda minha Eu uso bota, chapéu, violão pra te encantar Felicinha, princesinha, bebezinha Você é o cuti-cuti do meu coração Felicinha, princesinha, bebezinha Você é o cuti-cuti do meu coração Felicinha, princesinha, bebezinha Você é o cuti-cuti do meu coração Felicinha, princesinha, bebezinha Você é o cuti-cuti do meu coração Felicinha, princesinha, bebezinha Essa é a nossa moda, em breve aí já em todas as plataformas digitais aí Com certeza Tranquilamente, acesse o QR Code aí, lateral da tela Beleza? Faça sua doação Será de grande importância E cestas básicas Aquela roupa que você tem em parada também Tem gente que também não tem Além do alimento, às vezes não tem nem a roupa para vestir Aquele calçado que tá aí, tá sobrando aí, parado aí Pode doar também, gente Entendeu? E aí? Essa aqui pra quem pediu Vai pro meu amigo Willian Alô, Willian Alô, Carol Super beijo, Primo Eu quero que grisca o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Alô, Lucas, fala a dor Por que já estou cansado de ser repédio Por procurar seu tédio Quando seus amores não nos satisfaz Bola de uma mão Cansei de ser o seu palhasco Para ser o que sempre quis Cansei de curar sua poça Quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi O que é o meu WhatsApp acabar Você vai teclar várias vezes Estando offline Não pode falar Eita! Um abraço especial Meu querido amigo Vice-prefeito Lucas Rolador Toda a família Rolador Maravilhosos Alô Adelino Super beijo, meu querido Tamo junto Onde vai? Vamos de moda! Moreninha linda Se tu souvesses O quanto padece Em quem amou Talvez não faria O que faz agora Quem te adora E não tem valor Moreninha linda Alô, meu amor Se tu souvesses Se tu souvesses O quanto padece Em quem amou Talvez não faria O que faz agora Quem te adora E não tem valor Amigo, sem ti Só que não sei viver Se eu perder seus beijos Suro querida Que vou morrer Com sofrer por ti Com sofrer por ti Sem ti não sei viver Se o meu destino E não tem valor E não tem valor Se eu perder seus beijos Eu atingiu a carona Eu atendi com a carona Eu atendi com a distesa Eu atendi com a distesa Sinto bem pertinho de mim Com sofrer por ti O meu palco e o plano Eu passei a ser dó A rarra da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Por mais que o mundo encantado De repente se destruiu Alteira, loira, gemelo Prendendo sua alegria Parei o carro depressa A travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água E Deus te chama, pediu Por recampar os pneus E me dizendo adeus O meu palco e o plano assumiu Somente o bilhetinho E na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado fiquei O meu bilhetinho Dizia Por você me apaixonei Só fez que me perdoe O gosto que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro levarei E procure por favor Quando quiser seu amor Um carro entre o indivíduo E o portão Pra quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É grande e tem uma polaca Charmosa na direção O carro de presente Pra quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já tem a pessoa emção Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Vou roubar meu coração Obrigado Arquemes Um abraço especial Ricardo Tavares Ricardo Araújo Vamos juntos gente Não pare de doar Essa causa nossa é muito nobre né Muito obrigado a toda a equipe maravilhosa Luiz Prefeito Lucas Rolador Leandro Leal Obrigado de coração Valeu pelo convite cara Todos os amigos ali da produção também Muito obrigado Os meninos das câmeras aí Técnicos de sócio Sonoplastas William Beijo do coração Valeu Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Agora sim Muito obrigado Pablo Pablo muito obrigado Muito obrigado Valeu cara Ricardo vocês são demais Sei que vocês estão fazendo live aí Quase que toda semana Toda semana praticamente né Live de vocês No canal de vocês Facebook Live beneficente Vocês fizeram a live agora do Hospital de Amor Que foi um sucesso Parabéns Eu acompanhei Parabéns E muito obrigado Por estar com a gente nesse projeto Galera Acabei de receber A nossa equipe aqui Acabou de receber uma mensagem Hum O prefeito respondeu viu Sério O prefeito Deixa eu ver se aqui está melhor de retorno Oi Mas foi uma brincadeira Foi uma brincadeira É porque eu sou meio surdo O prefeito Mandou André Higieniza esse microfone aqui pra mim por favor Que o Thiago está vindo aqui O prefeito mandou uma mensagem Falou Pode ficar tranquilo A gente vai fazer um decreto aí Para esses idosos aqui De mais de 75 anos O André né O só André Já está na hora de estar em casa Toca de recolher Respeita a minha história É Olha Galera Thiago O Thiago está em reunião agora É Não pôde Estar aqui com a gente Mas está acompanhando a gente Thiago Muito obrigado Parabéns pelo trabalho que você E que o Lucas Estão fazendo aqui em Ariquemes Ariquemes virou referência Não só no Estado É incrível como Dentro desse cenário Que a gente está vivendo No mundo todo Ariquemes se tornou referência Parabéns pelo trabalho de vocês Lucas vem pra cá Deixa eu falar com o Lucas aqui É claro que não é Só o prefeito Que faz o trabalho O prefeito Ele é o chefe do executivo Já anizaram o microfone pra ele né O prefeito Thiago É o chefe do executivo Mas ele é representado também Por uma equipe A gente tem aqui o Lucas Que é o vice-prefeito A gente tem os secretários Que estão fazendo um trabalho muito bom Principalmente na área da saúde E infelizmente A gente não esperava isso Ninguém esperava isso né Lucas Mas quero parabenizar aqui Pelo trabalho que vocês Têm feito Parabéns Como Ariquemes tem se destacado No combate à Covid Boa noite Boa noite A todos que estão nos assistindo Nesse momento Vou pedir licença Com distanciamento Pra tirar a máscara Fica mais fácil de poder falar Se cuida gente Se cuida A gente evita Leandro É importante Todos aqui Que não estão Aqui à frente da câmera Estão usando máscara Estão fazendo distanciamento A higienização É algo que Nós não prevíamos Ninguém previu Mas é importante Que a gente possa Seguir as orientações Pra evitar A contaminação E disseminação Dessa doença Que infelizmente Cometeu muitas vidas Inclusive hoje Infelizmente E Meus sentimentos A toda a família Que nós perdemos Uma pessoa hoje Hoje cedo E amanhã Ser o domingo Em luto Aqui em Ariquemes Em todo o Brasil Todo o mundo Então nós temos que Seguir as orientações Com certeza Mas tem o outro lado Que é a economia Que é importante também Colocar isso Graças a Deus A um decreto estadual A gente conseguiu Ir pra fase 3 Que praticamente Abre o comércio Em sua totalidade É o único no estado Que foi direto Pra fase 3 Isso E claro que A gente precisa Da fase 3 Tem Alguns Segmentos Como Casas de shows As escolas Mas no geral Abriu Muitos comércios Inclusive Mandar um abraço Pro Cuiabá Um cavaleireiro Amigo meu Que Tem pessoas Que se não trabalhar No dia e não come Leandro Então É algo muito sério Como a doença é séria Mas também A parte econômica Também pode cefar Muitas vidas E hoje aqui Eu preciso parabenizar Começando pelo Leandro Leal Que é um amigo De muitos anos Inclusive hoje Eu cheguei Queria dar um abraço nele Faz tempo que a gente não se via Por mais que ele é de Arquemes Ele está morando em Porto Velho Já há alguns anos Mas a gente tem que respeitar Esse pensamento As orientações Parabenizar aqui O Talismar O André O Tavares O Pablo Claudinho Queio O eterno professor De inglês Nosso amigo E fico muito feliz Todos os artistas Que estão ajudando O Marquinhos O Marcos Quando eu ouvi Ele fazia tempo Que eu não ouvia cantar É uma pessoa Sensacional mesmo Não sou seu fã Como sou fã Também dos outros artistas Aqui Eu também sou Mas fazia tempo O Tavares Eu estou ouvindo Mais tempo Está fazendo as lives Também Enfim pessoal Ajude Ajude As pessoas Isso se agravou E dessa maneira Para a gente Poder ser seres humanos Ainda melhor Então Parabéns a todos vocês E o que tiver No meu alcance Estarei sempre à disposição No nosso município de Ariquemes Mais uma vez Muito obrigado Eu estava lá em Porto Velho Eu liguei para o Lucas O Lucas falou Não Fica tranquilo Vamos fazer acontecer Vamos ver o que falta De estrutura E a gente quer ajudar Não como pessoa pública Mas como pessoa particular E isso é interessante A gente não está usando aqui Por mais que o Lucas Esteja ajudando É a pessoa do Lucas Isso é importante Então mais uma vez Parabéns pela sua iniciativa Seu pai também Mande um abraço para ele Para toda a sua família Para Larissa Para todos São dois filhos Agora Isso Até dei uma saídinha aqui Para poder ajudar em casa Peguei o carregador E aproveitei Para ajudar um pouco em casa Apesar que ela estava Precisando de mais ajuda Para dar os banhos Nos meninos Mas eu pedi licença Porque é uma causa Realmente importante E a gente está aqui Se caso você não possa Trazer a doação aqui Tem alguma dificuldade A gente vai até você Nós estamos aqui Pronto para atender Todos vocês E esse grupo de voluntários Está fazendo Vai fazer uma triagem Que é importante também A gente atender Sim, é importante Através de critérios Para que as pessoas Realmente que precisam Possam ser atendidas Nesse momento Mas independente Dessa live pessoal Faça algo Ajude Não importa o quanto Você está ajudando Cada um tem Sua proporção Cada um tem a condição De poder fazer Dentro da sua consciência Então faça Ajude Agora Mas também Depois que passar Continue ajudando Que é sempre importante Sempre vai ter pessoas Que precisam de nossa ajuda E claro Em nome aqui Da live show É cedo live em RO Subou a hashtag aí E em nome também Da Pense em 3D A gente vai te entregar aqui Lucas A nossa plaquinha Essa plaquinha aqui É o símbolo de Ariquemes hoje Obrigado Obrigado É de coração Ah, um presente? É um presente Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Foi na administração de vocês Que surgiu esse Não, sim Eu amo a Ariquemes Até vi aqui Bastante Muito obrigado Pelo carinho Todos os parceiros aqui Vão receber Muito bem Lucas Obrigado Obrigado a você O seu pai Manda um abraço Para ele Para toda a família Galera Continue doando Continue participando Ajudando a gente Está aqui o QR Code Você pode doar Através do PicPay Também pode fazer Sua transferência Qualquer valor E toda essa ajuda Vai ser muito bem vinda Pessoal está postos aí Quem? Professor? Tudo certo? Vamos lá Para mais uma atração Eu quero agradecer Mais uma vez A todos os nossos parceiros Nova Porto Velho Guincho Oficina Eu quero agradecer Também o apoio Da aqui celebraria Que nos cedeu Esse local O Lucas falou Adelino Eu quero agradecer Também o Alex Um abraço Para o Alex Redano Que também Nesse momento Nos apoiou Rosa Rosa Beteiro Um abraço Para a Rosa Rosa, muito obrigado A Rosa Toda a sua família Rosa, muito obrigado Por tudo que você fez Pela gente Divulgando Apoiando Cedendo aqui Junto a Rondonete Esse ponto de internet Que está nos ajudando Bastante nesse momento Que precisa de qualidade E todos Esses nossos apoiadores Que estão conosco Vamos A gente está na RedeTV Também Continuindo O Amaral está lá Então nós vamos Agora mais uma vez Para a música Isso aí Está no ponto? Está no jeito? É Ok O Talismar Também quero te agradecer De coração Você que Estamos juntos Nos apoiou E desde o princípio Como eu estava Lá em Porto Velho Lá na capital Fica difícil A gente tratar E o Talismar Disponibilizou Se doou Suou Fui atrás de muita coisa Mas graças a Deus Graças ao Talismar Graças ao Lucas Graças ao André Ribeiro A galera que veio de Porto Velho Comigo Aos músicos O pessoal que está Nos auxiliando Direta e indiretamente Compartilhando Graças a vocês Tudo isso Foi possível Tudo pronto aí? Galera Do Pop Rock Rapaz Eu vou falar uma coisa Para vocês Eu quis chamar Essa pessoa Ele perguntou para mim Leandro Mas por que eu? Porque tudo isso Tem um propósito Ele falou Leandro Eu canto de forma amadora Mas canta Tudo tem um propósito E as vezes A verdade é o que nos move Então eu quero Nesse momento Chamar Essa galera Que está aí Ok Aceitou esse meu convite Trouxe toda uma Galera Para fazer esse som Para vocês Fiquem à vontade Que abrem tudo Na nossa live E claro De forma isolada Eles estão ali No cantinho deles Cuidando principalmente Da saúde Beleza? Vamos de música? Boa noite a todos Gostaria de agradecer A todos Que estão nos assistindo Pelas doações Gostaria de agradecer Meu amigo Leandro Leal Talismar William Diretor de artes Toda a equipe O nosso Cameraman aqui Que trabalha em Hollywood Que está dando uma canja Aqui O meu amigo Ricardo Tavares Sempre me dando aquela força André Ribeiro E todos os demais Vamos fazer só algumas Espero que vocês gostem Ok? Obrigado O meu amigo Amém. 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 Ok, vamos por mais uma, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou te dar um tempo Com a colo Membrane Do you need Some time On your own Do you need Some time On the road Everybody needs Some time On the road Yeah, don't you know You need some time All alone I know it's hard To keep an open heart But even friends Seem hard to harm you But if you could Heal the broken heart Will in time be Out of charm you Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sometimes you need some time On my own Sometimes you need some time All alone Oh, 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 oh Everybody needs some time On the road Oh, oh, oh Because you know you need some time All alone That's fine I know you need some time Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 E o meu irmão, ele está no meu microfone E, ao final, as a tombell rings E o meu irmão, agora é hora de ir embora E ele faz a chaquete, mas um pouco mais E ele faz a chaquete, mas um pouco mais E o nosso nome é o Soltão E o Soltão Sous-titrage ST' 501 ... Muito obrigado. Muito obrigado. Canal 5.1, vamos encerrar também na Clube. Pode entregar até eles lá as plaquetinhas, aquilo que representa o amor que vocês têm por Ariquemes, o amor que vocês têm por essa região. O Hilton já está no jeito aí, eles vão encerrar a nossa live, já já a gente está acabando. E eu quero agora fazer uma homenagem especial. Como eu disse mais cedo que foi meu professor de inglês. Nesse tempo de isolamento, de Covid, de coronavírus, de quarentena, existem algumas profissões que a gente sente falta. Alguns profissionais que nos fazem falta. Os professores são os desses. Os professores estão doidos para voltarem. Não te cortando, mas eu queria agradecer do coração a todo mundo da saúde. A todo mundo mesmo. O pessoal da saúde na linha de frente, um abraço inclusive para a Meron, para o Hospital Salmar. Mas os professores, muito do que eu, pode ter certeza aqui, muito do que eu, e que muitas pessoas daqui de Ariquemes são, o caráter por elas, que elas carregam, são graças a pessoas como você. Eu quero entregar para você, eu trouxe um presentinho para você, um super-homem. Obrigado, porque vocês que lecionam são pessoas que são super-heróis. Os profissionais da saúde, o pessoal da segurança pública, o pessoal da educação, vocês são super-heróis. E isso é de carinho, eu trouxe para você, porque muito do que eu sou hoje, como eu disse, eu devo a pessoas como você. O pessoal do Ateneu, o pessoal do Leitor Vila Lobos, aqui, lugares onde eu estudei, o pessoal, seus professores na faculdade, ao longo dos cursos. Ok, gente, muito obrigado. Que Deus os abençoe, muito obrigado de coração. Já vou chamar aqui, porque a gente vai entregar para a RedeTV já. RedeTV, muito obrigado. Vocês são demais. Clube, Maicon, muito obrigado. Adailton, Afinha, vem para cá. Aqui é o lugar de vocês. Talismar, só me dá uma ajuda para puxar esse retorno aqui. Adailton e o Rafinha, vamos passando por aqui já. Eles, só põe um pouquinho mais para trás, eles vão encerrar nossa live. São pessoas também, eu não poderia fazer uma live com propósito, sem falar da palavra de Deus. Na verdade, eu não vou falar da palavra de Deus. Vou deixar que esses caras façam, porque eles são muito responsáveis e têm propriedade para falar disso. E vão falar em forma de música, né? Nada melhor do que doutores, artistas daqui, para falar as coisas daqui. Galera, aqui é tudo de vocês. Não vou apresentar, porque vocês são conhecidos aí pela galera. Vamos de música, Talismar, tá ok? Gente, continua doando. Durante a semana, durante a semana, você pode, no WhatsApp que está aparecendo aí, que o Diego vai colocar aí, você pode fazer as suas doações também. Muito legal você participar, sabe por quê? Porque tem gente precisando. Às vezes, a gente está numa zona de conforto, no qual nos dá um privilégio de poder ter o que comer, onde morar, mas tem gente que não tem isso. Então, vamos nesse momento mostrar que a solidariedade é mais forte. Galera, é com vocês, Talismar, solta o som aí. Continue doando. Galera, é com vocês, Talismar, solta o som aí. Mano os olhos, que se conta uma história bela. Quantas vezes parei, porque cansei. Quantas vezes chorei, porque tive medo. Quantas vezes, nem sei quantas vezes. Meu bom senhor, só tu sabe quantas vezes. Meus ombros sangram por causa das feridas que nele se abriram. Esse é o peso por carregar, o peso do concílio, mas eu não desisto. Não vou largar no chão a marca da aliança, pois a marca da promessa está sobre minha testa. Meus pés inchados, dói de tanto caminhar. Mas vou continuar, pois tenho luta pra travar. Deixa sangrar, pois a força que está em mim já posso suportar. As dores do mundo, já posso suportar. As guerras e aflições, já posso suportar. Pela força que em mim está, já posso suportar. Já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim, eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. No final de tudo, eu vou poder dizer que lutei um bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé e de terminar a minha batalha em pé. Um dia desses que eu não sei ao certo qual é. Isso acontecerá até lá, não deixarei de acreditar. Que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Sendo assim, enfrento tudo, tornei-se limpo. O imundo excluído agora é aceitável, fortaleceu-se o frágil imaginável. É o que ainda se reserva com os que crê maravilhas e vitórias dignas de um rei. Então buscarei toda a vitória que eu puder e as conquistarei. Por intermédio é que as obtive, mesmo nos dias difíceis e de infelizes. Trarei o retorno que meu Deus vim e não está morto. Seu espírito habita meu corpo, eu estou nele e ele me impure. Por isso eu canto. As dores do mundo, já posso suportar. As guerras e aflições, já posso suportar. Pela força que em mim está, já posso suportar. Já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim. Eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. Eu sei que as aflições e tribulações que passam aqui. Jamais vão se comparar com a glória que há de se revelar. As dores do mundo, já posso suportar. Todas elas, Senhor. As guerras e aflições, já posso suportar. Pela força que em mim está, já posso suportar. Já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim. O maior dos espíritos habita em mim. Eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. Já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim. Eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. Aleluia. Talvez eu sei que esteja passando por alguma tribulação. Eu não sei o que você está passando. Mas o Senhor sabe. Então, por isso, eu deixo essa mensagem para você. Creia no Senhor. Porque aquele que é o rei dos reis. Aquele que é o mestre dos mestres. Ele vai fazer a diferença na tua vida. Entregue a sua vida para o Senhor. Deixa Ele agir. E você pode ter certeza que Ele vai te abençoar. Aleluia. O mundo está passando por essa crise. Está passando por essa dificuldade. Mas eu falo uma coisa para você. O Senhor é maior que todas essas dificuldades. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E se vocês puderem doar para ajudar as pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai te dar em dobro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Já posso suportar, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Ajudou para você que doou. Para você que participou com a gente. Obrigado, galera. Eu quero deixar o nosso grande abraço aqui. Deixa eu mandar um... Antes de encerrar aqui, rapidinho. Galera da RedeTV, aguenta mais só 30 segundos aqui. Gleison Santos está mandando um alô. Quero mandar um alô também. Eu fiquei de mandar antes. Não consegui. Para a galera do... Densinacional.com.br Gente, abraço para vocês. Um beijão. Obrigado pela parceria. Vai passar aí, Thales Marás, os nossos apoiadores. Vamos encerrar. Vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar aqui na RedeTV. Ó, galera que está acompanhando pela RedeTV e pela Clube Cidade. Obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. A gente vai passar por isso. E vai sair mais forte. Como a Dayu disse, o mundo está em crise. A gente está em Cristo. E a gente vai fundo aí para vencer isso juntos. Obrigado. RedeTV. Diego, pode encerrar com a RedeTV aí, por favor? Gente, continue aí no YouTube. A gente já vai encerrar por aqui. Muito obrigado aos apoiadores, aos parceiros. Quando você quiser, pode soltar a vinheta aí, Diego, da RedeTV. Muito obrigado, RedeTV. Amarildo. Muito obrigado, Seu Gilson. A galera da RedeTV. Muito obrigado, Nerone, Alexandre, Dona Gisele, Luciana, o Maicon, o pessoal da Clube FM. Que vocês sejam ainda mais abençoados aí. Essa emissora que faz parte da minha vida, da vida do André, da vida do Talismar. Faz parte da nossa carreira. Muito que a gente se tornou na comunicação, a gente deve à antiga Clube Cidade, depois Transamérica, enfim. Ok? Galera, da RedeTV, da Clube, muito obrigado. Que Deus os abençoe. A RedeTV Ariquemes, canal 5.1, transmitiu a Live Show, a maior live solidária multiplataforma do Estado. Fique agora com a nossa programação normal. Voltamos aqui para o YouTube. Rapaz, show, hein? Pena que a galera desmontou isso, senão nós íamos fazer mais uma meia hora de modão aqui no YouTube. E até a madrugada? Vocês recebem... É segunda-feira, mãe. Vem cá, vem cá. Vocês... Vamos quebrar o protocolo aqui, rapidamente. Antes que vocês vão embora. A gente está agora no YouTube. André, aquelas plaquetinhas... Lá em cima do nosso cerimonial, a mesinha. Vem pra cá. André, tua esquerda, André. Eu até perguntei se estava indo embora, porque... A tua esquerda. Todos os parceiros... Dá para abrir mais a câmera? O que é que a gente vai para trás, Felipe? Dá para abrir mais aqui, para gabar todo mundo? A gente... Pode trazer... Cadê? São em três, né? Cadê? Chega aqui. Eu vou falar uma coisa para você, Thalesmar. Eu não conhecia... Eu não lembro. Às vezes a gente está na festa... A gente tocou aí... A gente tocou, Thalesmar. Forró Brasil. V8. V8 APA. Café com Rock. Chakra de Bovis. A gente tocou aí tudo quanto é esse canto aí. Às vezes a gente se encontrava, mas na noite a gente... Até porque eu era DJ, esses cantores a gente não tinham conhecimento. Mas quando eu consegui o contato desse cara aqui, eu falei... Rapaz, será que o Ricardo... O Ricardo já tem um nome. O Pablo tem um nome. Os dois estão cantando junto. Os dois cantam para caramba. Será que eu vou conseguir alguma coisa com eles, rapaz? Porque é solidário, não tem cachê. Na hora ele topou. E não só topou cantar, mas ele ajudou bastante. Ajudou muito na parte... A gente sabe, a gente está o quê? Um mês, um mês e pouquinho, correndo atrás. A gente marcou para o final de semana passado. Cancelamos porque tinha a live do bem, do Hospital de Amor. Portanto, resolvemos não fazer... A gente tem o propósito de doação, de arrecadação. E decidimos não fazer juntos. Então, a gente remarcou para essa, tomando cuidado com as lives de fora, para que a gente não competisse com ninguém. Não por competição, não por ego, mas por solidariedade. E é claro que a gente vai entregar para vocês... Traz mais um aí para a gente. O Pablo também precisa. O Pablo também não conhecia. Conhecia o trabalho, mas não conhecia pessoalmente. E parabéns, Pablo. Parabéns pela disponibilidade. Você é um cara que também nos ajudou aí. Ajudou a divulgar, cantou. Canta muito. E, graças a Deus, as coisas foram acontecendo da melhor maneira possível. Obrigado, William. Então, essa aqui é uma singela homenagem da nossa equipe para mostrar que nós somos ariquemenses. Uns de nascimento, outros de coração, mas a gente ama essa cidade. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela parceria mais uma vez. Tá ok? Gente, o Talismar vai falar aqui dos nossos apoiadores. E fica à vontade aí, Talismar. Olha, com certeza, queremos agradecer de coração mesmo ao Grupo Ameron, a Rondonete, em nome da nossa amiga Rosa, o Carlos e toda a sua equipe. A celebrar em eventos, em nome da Tati e toda a sua equipe. Também Clube FM, Rede TV, Canal 5.1. Agradecer também ao seu Gilson, ao Amaral e toda a equipe, né, o pessoal lá da clube e também da Rede TV. Quero também agradecer em nome do arequemesagora.com.br, nossa amiga Rosa. Agradecer também em nome da Emily Clínica Popular, a sua saúde, sua e da sua família, a preço popular, o preço cabe no seu bolso. Ao lado da Praça da Vitória, eu ligue a gente 3536-5256. Também agradecer o apoio cultural do deputado estadual Adelino Folador, sempre perto de você. Ao vice-prefeito Lucas Folador e também ao deputado Alex Redano. Obrigado também pela cobertura da News Rondônia ao vivo aí pelo Facebook. Quero agradecer em nome também do nosso amigo Rick, Papa Pizza. Ainda tá valendo ainda 3536-3030, Papa Pizza. Ligou, chegou o Papa Pizza. Agradecer também ao Fernando Villas, que deu um apoio pra gente com a Água por Água e o Blue Ray. Obrigado também ao Rafael, né, e toda a equipe do Sona Porteira. Refrito Pi, obrigado pelo apoio. E, pra fechar, Leandro Leal, obrigado de coração por você ter dado essa confiabilidade, ter dado um apoio. Fizemos de coração mesmo, né? A gente não vai querer mérito para a gente, que isso aqui foi de coração mesmo. Espero que você, depois de não ter acompanhado ao vivo, mas que possa depois assistir pelo YouTube e através dos aplicativos ou do número, fazer a parte da doação. Eu quero agradecer meu amigo Ítalo Fubi, né, na parte da iluminação, que irou a cena. Quero agradecer aqui, eu não tinha trabalhado ainda com o Guilherme Andrade. Cara de coração mesmo ali, trabalha aqui na TV Ariquemes. Obrigado, tá? O Guilherme Andrade. Oi? É o William, rapaz. Quem foi que escreveu esse nome aqui? Foi você mesmo. Ok. O William, não, ele ficou me olhando ali, peraí. Pra ser doutor, só falta o diploma, viu, gente? Rapaz, o William Andrade, obrigado, William, de coração. E essas duas pessoas que conhecemos aqui em Ariquemes, tenho certeza que vão voltar mais vezes. Você, né? Eu não. O Diego e o Felipe. Obrigado pelo apoio aí, pela essa agilidade aí, que foi coisa de primeira, coisa de Hollywood. Rapaz, eu tenho que agradecer muito a esses parceiros, esses parceiros que já, o Diego já, a gente tem uma caminhada aí há um tempo e o Diego topou na hora de fazer isso. E o Felipe, o Felipe é um cara que faz live em Porto Velho, faz umas produções que a gente já é do meio, a gente sabe quando é de qualidade e o Felipe, ele supera essa qualidade que a gente tá acostumado aí. Então, de coração, mais uma vez, eu quero agradecer a equipe que veio comigo de Porto Velho, ao William, que já tava aqui, a equipe que nos ajudou aqui no som, na iluminação. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Galera, gente, que Deus abençoe, isso tudo vai passar e vai passar e nós vamos ter muitos momentos ainda de se abraçar, dar as mãos e ter dias melhores. Basta crer, confiar no Senhor Jesus, que ele sim, ele já comprou toda essa guerra e essa guerra já tem vitória, Leandro Leal. Fiquem todos com Deus, um ótimo restinho de final de semana, uma ótima semana, uma semana abençoada pra você que é de Ariquemes, as coisas vão começar a melhorar aí, os comércios só aos poucos já vão abrir. Fiquem todos com Deus, obrigado pela audiência na televisão, na internet, no rádio e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. O coronavírus abalou o mundo, mas não matou a esperança. Novas formas de pensar e agir serão outras. Novos modelos de viver e trabalhar serão repensados. Mas como sempre, a solidariedade vai reconstruir mais rápido. Estamos fazendo a nossa parte. Já reduzimos burocracia e ampliamos as condições para você ter plano de saúde. O vírus vai passar, mas nosso amor por você vai continuar. A Meron Saúde. Quem tem, vive mais tranquilo. Este é o Hospital Samar. Bem-vindo ao mais completo do Estado. Uma estrutura com capacidade para atender da média a alta complexidade em saúde. Um empreendimento que começou pequeno em 1988, porém de sonhos inimagináveis por seu fundador, o médico Paulo Roberto da Silva. Hoje, o Samar não é apenas grandioso em estrutura, mas sim imenso em atendimento humanizado. O Hospital Samar está equipado, aparelhado e preparado através de um corpo clínico das mais diversas áreas de saúde. São mais de 500 profissionais, mais de 150 leitos, coletivos e individuais. Pronto socorro adulto e infantil, 24 horas com sala de triagem. Duas salas de emergência, sendo uma adulta e outra infantil. 4 consultórios, 6 leitos de observação infantil, 10 leitos de observação adulto. Maior centro cirúrgico particular com 5 salas, 52 leitos de UTI adulto e um centro de UTI neonatal com 10 leitos de terapia intensiva. 4 leitos de terapia intermediária e 2 leitos com método canguru mais lactário. O Samar conta ainda com serviço de radioimagem e hemodinâmica. Ortopedia, cirurgião geral, ginecologia e obstetrícia 24 horas. Sala de parto humanizado com uma equipe multidisciplinar. E ainda conta com um completo laboratório de análises clínicas próprio.